A Palavra de Deus hoje para o início dessa mensagem, esse culto é Salmo 27,14 Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor A primeira coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte É o que eu perguntei para mim algumas vezes na minha vida Houve momentos, pastor, que na minha vida eu perguntei assim Se eu não esperar em Deus, vou esperar em quem? Vou esperar em quem? Porque eu não sei você Eu creio que algumas pessoas também passaram pelo que eu já passei Algumas vezes na minha vida, e não foi em um ano, em duas, foram várias vezes E é incrível como a gente se decepciona e continua acreditando Algumas vezes na minha vida eu precisei de amigos que eu tinha Eu tinha eles numa conta tão alta que eu dizia assim No dia que eu precisar, vou poder contar com eles E quando aquela dificuldade apareceu Eu jurava que aquele amigo iria me ajudar Eu jurava, eu tinha certeza E eu fui na casa de uma dessas pessoas com uma fé tão grande, sabe Que sairia de lá com uma resposta positiva E a minha decepção foi grande Que eu não consegui esconder a expressão do meu rosto, do meu olhar Quando eu recebi um não E o pior é quando você precisa de um amigo E você sabe que ele tem condição, ou ela Tem condição de lhe ajudar, mas não lhe ajuda E aí você vai certinho que vai só buscar ajuda E você não está nem pedindo, me dê Você está pedindo emprestado para depois devolver Mas mesmo assim recebe um não Não, não posso Não tenho condições Não estou podendo E às vezes naquele momento ali Você confiou tanto naquela pessoa Que você não buscou outra alternativa Ou seja Não, fulano vai resolver Então não tem porquê eu pensar em outra pessoa Ele vai resolver, ou ela vai resolver E quando você chega lá Não é assim Eu sei que muitas vezes você pode ter contado com pessoas Que simplesmente viraram as costas e foram embora Pessoas que estavam com você na alegria Mas fugiram na hora da dor Se ausentaram na hora da dor Na hora da sua necessidade Elas simplesmente viraram as costas Por isso que a palavra de Deus Ela vem nos instruir, nos ensinar E esperarmos somente em Deus E mais ninguém Você pode ter amigos E deve ter Você pode ter pessoas muito chegadas de você E deve ter Mas nunca se esqueça Que o amigo que não falha É Jesus Cristo Jesus não falha Não falha Nunca falhou Nunca falhará Nunca falhará Jesus Jesus prepara Porque se você de repente Fizer algo que não agrada a ele Ele talvez até te castigue Mas é por amor Porque ele disse Eu castigo a todos Quanto amo A única diferença Do amigo Nosso aqui Do nosso meio Da nossa convivência Humano Frágil Limitado Como nós E Deus É porque Deus Na sua grandeza Na sua soberania Ele sabe exatamente O que a gente vai fazer Com aquilo que vamos receber dele Então ele nos prepara Às vezes para bater a soberba Às vezes para diminuir o orgulho Somente para dizer assim Eu estou te preparando Para você valorizar O que eu estou te dando O nosso Deus Não é Deus Que empresta Você pode pegar Alguma coisa Com alguém E depois ele dizer Ei E aquele negócio E aquele dinheiro Rapaz Que eu te arrumei Cadê Às vezes Essa pessoa Vai Lembrar Que você deve Mesmo sabendo Que você Às vezes Nem tem condição De pagar Naquele momento Mas ela vai Vai lembrar você Já o nosso Deus É diferente Ele te dá Não empresta E o único Recado que ele dá É use bem Para que eu possa Te abençoar mais ainda Há uma diferença Muito grande Não há? Por isso que essa palavra Diz Espere no Senhor Seja forte Tenha coragem Espere no Senhor Porque para esperar Em Deus Também é preciso Ser forte Também é preciso Ter coragem Porque às vezes O tempo de Deus Não é o nosso tempo E demora um pouco Porque nós estamos Sendo aperfeiçoados Para recebermos Aquilo que ele tem Para nos dar E às vezes Eu fico imaginando Sabe Eu conheço História de pessoas Que Deus Deu uma guinada Na vida delas Tão grande E às vezes Eu vejo elas Se ensobervecerem Crescerem Humanamente E desprezar Deus E depois vejo elas Novamente descendo Fracassando Eu digo Deus Pai do céu Mostra a verdade Para que ela abra os olhos E veja O que ela mesmo Está jogando fora Aquilo que o Senhor deu Porque Deus Também faz isso Quando Deus dá Se for mal usado Ele toma Agora quando ele dá E é bem usado Bem empregado As bênçãos São divididas Ele abençoa Mais ainda Mas a finalidade Principal É para dizer assim Nós temos um amigo Muito fiel Fiel Verdadeiro Que não foge A luta Que não despreza Os seus Que é Jesus Cristo Ele é tão fiel Que a presença dele Não incomoda Pelo contrário Nos alegra demais Não é aquele amigo Que quando se aproxima Fica conversando O tempo todo Já aconteceu com você De você estar assim Naquele momento De silêncio Aquele dia Que você Quer ficar calado Não tem isso Às vezes A gente não tem Esses Esses Lundum Como a gente fala Aquele dia Que você quer ficar calado É Deus Fica calado Do seu lado Ele fica esperando Você chamar ele Para ele participar Aí quando você Olha assim Para o céu Para a natureza Para as coisas Você só recebe Uma mensagem Que vem do coração De Deus Que é ele Só reafirmando Dizendo Eu te amo Eu estou Eu estou aqui Ou seja A hora que você Precisar A hora que você Precisar De um amigo Eu estou aqui A presença Mais forte Em nossas vidas É a presença De Deus Coloque isso No seu coração Porque isso serve De conforto Sabe Essa semana Teve uma noite Que eu comecei A ver as notícias Eu estava muito desatualizado E comecei a ver notícias Notícias do Brasil Do mundo E fui ver aquelas notícias E já era tarde Eu tinha saído Da biblioteca aqui Tinha feito uns estudos E eu fui ver as notícias E confesso que algumas notícias Me incomodaram Né Eu Me deitei Para dormir E quando coloquei a cabeça No travesseiro Comecei a pensar Em tudo aquilo Que eu tinha visto E naquele momento Uma insônia Quis tomar conta de mim Eu disse para Deus É Deus O Senhor disse Nesse mundo Tereis aflições Credes em Deus Credes também em mim Eu venci o mundo Eu disse Pois é Pai Que bom que nós temos o Senhor Como é difícil A vida das pessoas Que não tem o Senhor Pai As pessoas que não tem um Pai Para cantar uma suave Canção de linar E nos fazer dormir E acreditem Eu pensando naquelas coisas Deus me fez bater um sono Tão profundo Tão profundo Que eu acordei No dia seguinte Além da hora Que costumeiramente é Costuma acordar Ou seja Deus Que traz a calmaria No meio da tempestade Ele chega e diz Aquieta Timar Acalma-te Tem 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 amigo melhor que esse Que não exige nada De você Que não cobra nada De você A única coisa que ele quer É que você o ame Como ele ama Ele só quer um amor Correspondido Para te fazer feliz Então receba essa mensagem Espere no Senhor Seja forte Tenha coragem Espere no Senhor No Salmo 27 O salmista está dizendo Pode esperar Porque ele vai fazer Pode acreditar Porque ele vai fazer Ele não vai deixar De cumprir Nenhuma das suas promessas Em sua vida Porque ele é Deus fiel E cumprirá Para a glória Do nome dele Pastor Angela Que Deus Aí o Senhor Diz Seja forte Coragem Sabe Enquanto Aguardava Para entrar no culto No lar Eu conversava Com o Senhor E era interessante Pastor Porque Quando o Senhor Disse Para nós Sermos dependentes Dele Ele disse Deus Alguém pode pensar Assim Mas Deus é egoísta Quer centrar Tudo nele Tudo tem que Vim dele Mas O Senhor Me deu uma resposta Dizendo assim Filha Não é Só a questão De Eu convidar vocês E chamar vocês Para serem Dependentes de mim É que Se vocês Não forem Dependentes de mim Vocês serão Dependentes de algo Ou de alguém Você pode Por exemplo Ficar na dependência De contar com um amigo Como o pastor falou Você pode Você pode Ficar na dependência De esperar um recurso Ou de contar Com algo Que você já tem Você pode Ficar na dependência Da sua Autoconfiança Entende? Sempre você Vai depender Se você não Depender de Deus Você está na dependência De algo Ou de alguém Esperando em algo Ou em alguém Aí o Senhor disse Mas só que Quando você espera Nesse algo E nesse alguém É como um paliativo É só por um momento Na dependência De Deus É O contar sempre Entende? Por exemplo Você pode até Encontrar um amigo Que realmente Estenda a mão Para você E te socorra Naquele momento Uau Que legal Esse amigo Mas vai duas vezes Três vezes Ele já vai fazer Cara feia Ele já vai pensar Aí também já é Exploração Ele já vai Pensando Aí também já é Comodismo E Deus não é assim Com a gente Por quê? Porque nós temos Necessidades constantes A gente passa Por situações E mais situações Em várias áreas Da nossa vida Que nós precisamos De ajuda Nós precisamos De socorro O Senhor está dizendo Quando alguém Fica na dependência De algo Ou de algo Ou de alguém Ela vai se frustrar Em algum momento Não tem como Porque esse algo Esse alguém É limitado É frágil demais Quando eu coloco Vocês e chamo Vocês para estarem Independentes de mim O Senhor me deu aqui Passou uma analogia Agora há pouco É como assim É como a água Dizendo para o peixe Você depende de mim Só que Alguém pode colocar Por exemplo Um peixinho Dentro de um aquário Não é verdade? Vai ser algo paliativo Ele vai ficar Naquele espaçozinho E o Senhor está dizendo Eu te coloco no mar Olha a diferença Entende agora? É pequeno O algo Ou alguém Que pode te ajudar E na dependência De Deus É o Senhor dizendo Eu coloco você Para nadar É de braçada Porque Ele é fonte Ele não é Um paliativo Não é Sabe? Só para amenizar A situação Ele vem para resolver Ele vem para decretar Ele vem para te levantar Ele vem para Sabe? Fazer você Viver os mais lindos sonhos E tudo que vem dele Talvez você Possa em algum momento Ter pensado isso Deus Mas também Tudo Eu vou ter que procurar o Senhor Que benção Que nós temos Esse Pai maravilhoso Esse Deus grandioso O nosso Criador Dizendo Dependam de mim Ele dizendo Eu tenho tudo O que vocês precisam Eu conheço vocês Eu criei vocês Eu formei vocês Eu sei de tudo O que vocês necessitam Eu conheço A necessidade de vocês Antes mesmo De vocês falarem E eu tenho tudo Tudo Em minhas mãos Para vos ajudar Você quer estar Na dependência de quem Talvez você diga Não irmão Mas é porque Esperar no Senhor Eu tenho que sentar Numa cadeira da paciência Aí eu vou logo Lá na porta de alguém Peço logo a ajuda Por isso que tem que ter coragem E ser forte Para esperar No agir de Deus Para esperar Na providência de Deus Para esperar No tempo de Deus E confiar na forma Que Ele vai agir No tempo Que Ele vai Entrar Trazendo para você Uma resposta Lhe dando a vitória Chegando com a solução Mas você consegue Compreender isso? Bem, eu não quero Ficar num aquário Eu quero dar Braçadas no mar Ele é o dono do mar Ele é o que faz A gente andar Sobre as águas E é o Senhor Dizendo Eu quero Que vocês vivam Além do que vocês Imaginavam poder viver Eu quero fazer vocês Viverem momentos Tão incríveis E isso é só com o Senhor Eu sei o que é isso Que o pastor falou Você No momento de uma necessidade Você ter a certeza No seu coração Que aquela pessoa Que gosta tanto de você Vai te socorrer Vai ter prazer Em estender a mão E te ajudar E você vai No seu coração Engonoso, né? E aí de repente Você leva um nãozão Assim Você fica murcho, né? Mas só que O Senhor está dizendo Para mim Para você Irmã Zulene Irmão Elvã Maria O Senhor está dizendo Para nós Que Ele quer Mover E não é só no hoje É em todo o tempo Sobre as nossas vidas Você já pensou? Você teria coragem De dizer para alguém Seja dependente de mim Conte comigo A hora que você quiser É claro que você não Pode dizer isso Você não tem garantia De nada Nem sobre você Quando alguém diz assim Ei, precisando Viu? Pode contar comigo Claro que a gente Está falando Mas na certeza De que a gente Vai poder ajudar Na medida do que a gente Pode Porque talvez Alguém chegue Dizendo Ei, naquele dia Você disse isso Aí você Diga Ixi, mas nesse tempo Infelizmente agora Eu não estou podendo É assim ou não é, irmãos? Só que O Todo-Poderoso Ele pode tudo Em todo o tempo Do jeito que ele quiser Confiar em Deus É você Ficar aqui E dizer Pai, eu sei Que o Senhor conhece Que o Senhor vê Que o Senhor sabe E que o Senhor pode E vai agir Do jeito que o Senhor Achar melhor Sobre a minha vida Eu confio no teu amor Então se eu confio no teu amor Eu confio na maneira Que o Senhor vai fazer Eu confio na forma Que o Senhor vai agir Eu confio no tempo Que o Senhor vai chegar Eu confio Aleluia É verdade Eu quero ser peixinho no mar E você? Peixe no aquário? Não, Senhor Eu quero contar com o Senhor Eu quero estar Na dependência do Senhor Eu quero receber do Senhor Ainda que A estratégia que Deus lhe dê Seja ser direcionado Para ir ao encontro de alguém Para bater na porta de alguém Ainda que seja É o Senhor te dando a direção É Ele movendo É Ele fazendo É Ele indo adiante Ah, querido, querido Se nós conseguíssemos Todos os dias Parar um pouquinho E ouvir a voz de Deus Ele dizendo Ei, eu já estava te contemplando Você estava dormindo E eu não durmo Já estava te contemplando E você acordando E já abrindo assim Abrindo os braços E dizendo Oh, Deus Obrigado por este dia Senhor, eu coloco Nas Tuas mãos Este dia A minha vida A minha causa A minha casa A minha família Eu entrego tudo Nas Tuas mãos Deus Porque o Senhor Tem controle de tudo E o Senhor Sabe de tudo Espere no Senhor Irmão, mas eu já esperei tanto E alguém pode perder Por esperar em Deus Você não tem como Se decepcionar com Deus Porque até quando Ele Ele, o Senhor Se decepciona conosco Se entristece conosco Ainda assim O Seu amor nos levanta Nos socorre Nos chama Nos ajuda É você querendo desistir Deus Mas não desisti de você não Filho, levanta aí Bora lá Oh, aleluia Espere no Senhor Nos Teus projetos Na Tua vida Sobre a história O caminhar Da Tua família Espere no Senhor Tem gente aí Esperando Telefonema Deus está falando Eu vou entregar Porque vai ser um testemunho lindo Para a glória de Deus Tem gente aí dizendo Ah, meu Deus Mas faz já dias que disse Que vai me ligar E o Senhor está dizendo O problema é que você está esperando A ligação do homem Espere pela minha ligação Porque quando eu mandar ligar Para você É eu dizendo Eu decretei esta vitória Na Tua vida Aleluia Senhor Sabe aquele crente assim Que é tão crente Tão crente Mançula Que diz assim Deus Se for da Tua parte Que liga E se não for Não deixa nem ligar Esse é o crente Que espera no Senhor Que confia no Senhor Porque sabe Que vitória de crente É de todo jeito Como, irmã? Se Deus der sim É vitória E se Deus der não É vitória do mesmo jeito Porque Ele sabe de tudo E se esperar em Deus Tem todo Sabe Todo um envolvimento De todas as coisas Ao nosso redor E Deus está falando Para o crente Que está dizendo Deus, mas Eu estou esperando Essa ligação Eu sei o que é esperar A ligação Que um dia Eu ouvi isso De um vaso Usado por Deus Dizendo Deus está dizendo Aguarde a ligação Ah, irmão Pô, o telefone Não podia tocar Eu já esperava Que era Para achar alguma coisa Sabe E Deus não quer Que você fique ansioso Porque Ele está dizendo No tempo Em que eu disser Que vou cumprir isso Acontecerá Aleluia Descansa aí Em teu coração Espera aí No Senhor Deus está falando Com você Glória a Deus Aleluia Deus está falando Vou repetir Gente que está Esperando a ligação Que está esperando A resposta E Deus está dizendo Vai ter crente Que vai receber A ligação E a ligação Vai ser dizendo Assim, ó Está tudo ok Pode vir Mas vai ter crente Que vai receber A ligação Só dizendo assim Não dá certo Eu estou ligando Só para avisar Que não dá certo Da glória Do mesmo jeito, viu? Porque quando vem o não É Deus dizendo Eu estou preparando Algo melhor Deixa aí Quando a gente fala Que Deus está preparando É forma de expressão Porque na verdade Tudo que Deus quer fazer Já está preparado É só para a gente entender Que vai ser no tempo Que Deus tem determinado Alegre aí teu coração Quando a ligação For atendida Com sim ou com não Dê glória Dê glória Porque você vai contar A testemunha do mesmo jeito Você vai glorificar O nome do Senhor Do mesmo jeito Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Eu te encorajo Nesta manhã Crente que ouviu Alguém dizendo Olha, espera Porque fulaninho Vai chegar E ele vai te ajudar Não espera fulaninho Não Espera no Senhor Porque se o Senhor quiser Ele pode até usar o fulaninho Mas se ele não quiser Ele faz do mesmo jeito E se o fulaninho Não chegar Deus vai fazer Do jeito dele A gente conta Com o Senhor É Deus dizendo Quando ele diz Espera no Senhor Ele está dizendo Conta comigo Alguém que disse Para você Conta comigo E não chegou junto Na hora que você precisou É Deus dizendo Não chegou Mas eu estou dizendo Conta comigo Porque eu sei A hora de chegar Aleluia Não precisa a gente dizer Deus é agora Ele já sabe O momento certo De chegar na nossa vida Na nossa causa Crente que está sendo encorajado Crente que estava desesperado Crente que queria desistir Crente que ia sair agora Para dizer Está bom Para mim está bom Deixa para lá Não o Senhor está dizendo Não vai dizer que está bom E deixa para lá Espera em mim Espera em mim Conta comigo Porque eu estou Filho, filha Para te ajudar Espera Espera no Senhor Vale a pena Esperar em Deus E que ele te abençoe Em Cristo Jesus E ele não mudou Pastora Márcia Morgana Louvando o hino Ele não mudou Nem mudou Nem mudará Ele é imutável Tudo está tão diferente Senhor A terra se avalou O mundo parou Mas olho pra você Vejo que nada mudou Ele não mudou Descanso em teu amor Em teu amor Confio em teu amor Em teu amor Me escondo em teu amor Em teu amor Me escondo em teu amor Me escondo em teu amor Me escondo em teu amor O mundo está tão diferente sim A terra se abalou O mundo parou Mas olho pra você Vejo que nada mudou Descanso em teu amor Fluid em teu amor L illustrate em teu amor L Apurarei em teu amor Descanso em teu amor Escanso em teu amor częjarèi em teu amor Ótimo Eu quero descançar em teu amor Preciso confiar em teu amor Prefiro me esconder em teu amor Preciso mergulhar em teu amor Prefiro descansar em teu amor Preciso confiar em teu amor Preciso me esconder em teu amor Preciso mergulhar em teu amor Preciso em teu amor Preciso em teu amor Preciso me esconder 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 em teu amor Amém. O que você diria? Lembre da Bíblia. Qual é a palavra mais repetida na Bíblia, fora a palavra de Jesus Cristo? Porque a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis, Apocalipse. Então a palavra mais falada na Bíblia é sobre Jesus. O Messias, o Cristo, o Enviado. Mas eu estou me referindo a afastar você de Deus. Jesus aproxima você de Deus. Mas o que é que mais afasta você de Deus? Qual é a arma principal que o inimigo usa? Medo. Por isso que na Bíblia está escrito tantas vezes Deus dizendo, não temas. 365 vezes está escrito em toda a Bíblia, não temas. Deus dizendo, eu sou contigo. Não te assustes, eu sou teu Deus. Veja que isso tem uma importância muito grande para nós crentes. Não temas. Eu coloquei aqui hoje o Salmo 27, 1 que diz, o Senhor é minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? O inimigo, ele usa o medo. Sabe por quê? Porque com o medo você teme. O medo, ele faz você temer o inimigo. Quando você diz assim, não, fulano pode estar armado, não vou lá não. Você teme qualquer pessoa que esteja armada. Muitas pessoas discutem com alguém, mas quando desconfia que ela esteja armada, já foge daquela pessoa com medo. Então, a arma principal do inimigo é o medo. O medo de Deus não te abençoar, o medo de Deus achar que você não merece a atenção dele, ele causa esse medo em você para te distanciar, para te afastar de Deus. Ele quer que você ache que você não merece. Ele quer que você pense que você não consegue dar a volta por cima. Ele quer que você pense que você não conseguirá vencer. Quando vem uma situação difícil na nossa vida, qual é o nosso maior temor? Da gente não conseguir superar aquela situação. É ou não é? A gente fica pensando, essa não tem saída. Quando você, como crente, mulher e homem de Deus, pensa que não tem saída, você já admitiu a derrota. E quando você admite a derrota, você já pode se dar por vencido. Se o inimigo trabalha para que você tenha medo, Deus trabalha para que você tenha coragem, dizendo, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra vitoriosa. Destra é a mão direita, vitoriosa. Destra é o braço, é a mão de Deus. Então, no meio de todas as situações que estão acontecendo, não permita que o medo tome conta do seu coração. Não permita que o medo chegue para você, lhe tirando a alegria de viver e colocando no seu coração que o futuro é obscuro, de que o futuro não promete nada. Não, não pense nisso. Não deixe o inimigo plantar isso no seu coração. Não deixe essa semente germinar no teu coração. Porque o Deus que está contigo é muito maior do que aquele que está no mundo. Aprenda isso. Você não vai perder. Você não vai se dar por vencido. Ninguém vai te derrotar. Por mais difícil que esteja aparentando essa situação, isso não é nada para Deus. Nada. Sabe o que é nada? É nada. E Deus se agrada daqueles que nele confiam. dos homens e mulheres que entregam suas vidas a Ele dizendo, está nas tuas mãos, Senhor. Faz o que te agrada. Está nas tuas mãos, meu Pai. O inimigo quer dizer para você que você não vai mais conseguir chegar. Às vezes você estava numa posição social e conseguiu descer por causa das circunstâncias, por causa da nossa separação, porque a empresa fechou, porque os filhos deram trabalho, porque a saúde foi abalada. por uma série de outras coisas. Muita coisa parece que vai acontecer na sua vida, mas o Senhor nessa mensagem está dizendo, não temas. Se eu permito a prova, eu permito a aprovação. Saia disso como filho e filha de Deus aprovados, que passaram na prova dando glórias a Deus. O Senhor é contigo. Ele não te desprezará. Ele não deixará você só. Não pense que Deus vai te abandonar, porque Ele não vai te abandonar. Não pense que Deus vai deixar você no meio do caminho. Deus nunca deixou ninguém no meio do caminho. A única coisa que você tem que fazer é, eu quero caminhar contigo, Deus. as vezes ferido, as vezes escambaleante, as vezes sem força, as vezes até com o pensamento um pouco abalado pelas circunstâncias, as vezes até com pouca fé, mas eu quero caminhar com o Senhor. porque quando você caminhar com Deus, você está debaixo dos olhos dEle. O medo, nós temos medo de tudo. Nós somos ovelhas. Ovelhinha tem medo de tudo. Ela tem medo de tudo. Por quê? Porque a ovelha não dá coice. A ovelha não morde. A ovelha não tem unhas grandes. Quando muito carneiro dá uma cabeçadazinha, a ovelha não tem um instinto de proteção através da agressão ou da destruição dos seus opositores. É diferente de outros animais que já nasceram com garras como jacaré, com grandes dentes, forças, anfíbio, está embaixo do rio e está em cima. Como a onça, como o leão. Ah, mas você tem que saber por que eu nasci assim, parecendo tão frágil, tão desprotegida, é porque aquele que te protege é o príncipe dos exércitos do Senhor. Todos os animais podem parecer ter como se defender, mas você tem uma defesa que nenhum outro tem, que é Jesus Cristo, aquele que te ama e deu a vida para mostrar esse amor. Acredite nisso para que você tenha paz no seu coração. E vou dizer para você, o que você está passando hoje vai se vir apenas de testemunho para o futuro. E não está longe, está perto. Está perto de você abrir sua boca, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pelo que Ele vai fazer na tua vida. Receba essa palavra hoje no seu coração, alegre o seu coração e diga, eu sei, Senhor, eu sei que a minha vitória está a caminho, eu sei que a minha vitória está em tuas mãos e sei que o Senhor a me entregará, Senhor, porque tu és Deus fiel. Amém, Jesus. Pastor Ângela. Glória a Deus. Se Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos sujeitos ao medo. Tudo aquilo que foge ao nosso controle, que é maior do que a gente, que a gente não consegue dominar, vem querer plantar medo no nosso coração. Assim a gente sabe o porquê de o Senhor repetir tanto, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, sou contigo. Uma ordem tão repetida na Escritura Sagrada. E a verdade é que quando a gente não sabe como será algo, tem medo. A gente tem medo de uma mudança, por exemplo. Quantas vezes a gente ouve aqui irmãos que dizem assim, eu estou querendo me mudar, mas tenho medo. Perceba, há um desejo, mas o medo faz paralisar. Gera essa inércia, né? Você não se move, você não sai do canto, você não reage, você não avança por causa do medo. E é por isso que o Senhor sempre vem falar para nós, para nós não temermos, temermos que Ele é conosco. Se Ele está em nós, se Ele é conosco, nós pedimos a Ele, e sabemos que Ele que nos protege, que Ele que nos guia, nós pedimos a direção dEle, as confirmações dEle, as orientações dEle. Nós precisamos estar nos sentindo como seguros. Mas nós temos medos. Muitos medos, de muita coisa. É gente que tem medo de, sei lá, de insetos, gente que tem medo de mudança, gente que tem medo de se preparar para algo, e vai tão empolgado, quando chega a hora do resultado, está morrendo de medo. Gente que tem medo de fazer uma pergunta, de ser mal interpretado, de receber um não. Tanto medo e tanta insegurança, medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer, medo de não conseguir, medo de não ser exatamente o que esperam de você. Enfim, muitas coisas, muitos dilemas, mas a verdade é que nós não vencemos o medo, fazendo, vamos dizer assim, que incursões dentro de nós mesmos, usando técnicas de meditação, repetir algum tipo de fórmula, enfim, a gente não vence medo se apoiando no nosso entendimento, onde a palavra diz para a gente não se apoiar antes, confie no Senhor todo o seu coração, não se estribe no seu entendimento, não se apoie naquilo que você acredita que é o certo e se apoie em Deus. Deus é quem sabe de tudo, conhece tudo e pode tudo. A gente não vai vencer o medo se achando autossuficiente, não, a gente vence o medo quando a gente conhece a grandeza do nosso Deus e a gente entende o que Ele já fez por nós. A gente se apoia no Senhor, é dele que vem o poder para vencer o medo. E o Senhor nos convida para experimentarmos a plena vitória sobre o medo, através dele, da presença dele, do realizar dele em nossas vidas. Por isso que em Isaías 41, o Senhor vai dizer eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Sabe, algo que eu peço muito a Deus é que sempre o Senhor me fale algo. Jesus, fale algo para mim a respeito disso. Deus, fale como que se dará, porque por mais que eu veja a situação e que o cenário me mostre que vai ser algo terrível, se o Senhor disser que vai ser bom, vai ser bom. Eu acredito no Senhor. Então, eu sempre peço a Deus isso. Deus, me mostra. Deus, me fala. Deus, vai adiante. Senhor, toma a frente. Deus, resolve essa situação para mim. Senhor, eu não sei, eu tenho medo de errar. Então, eu estou pedindo ao Senhor age por mim, vai lá e faz o que o Senhor quer. Se não for, é porque eu sei que o Senhor está dizendo que não vai ser bom, que eu vou entender, Jesus. Sabe, no início do ano eu pedi ao Senhor, Senhor, como é que vai ser esse ano? Deus, e aí? E a palavra que veio da parte de Deus para o meu coração foi, filha, vai ser um ano muito produtivo. Eu disse, opa, se o Senhor está dizendo que vai ser, será? Amém, queridos? Então, eu me empolgo no que o Senhor já liberou sobre nós. E há uma palavra já liberada sobre nós. Qual é, irmã? Ele está com a gente. Ele já disse para a gente não ter medo. Que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos socorrer, que Ele vai nos fortalecer, que Ele, quem tem nos sustentado, a gente conta com o Senhor. Aleluia! Eu não sei o que você está sentindo. Tem gente, pastor, que diante de uma situação já vem um medo assim. Como é que vão ser minhas noites? Como é que será daqui a mais, sei lá, dois anos? E é gerado o medo. Eu me lembro que eu tinha medo de chegar aos 40. Tinha, pastor. Na minha, na minha imaturidade, lá pelos 17 anos, eu pensava, nossa, quando eu chegar aos 40, eu pensava assim, né? Aquele receio da idade, de achar que já era velha. Hoje eu me sinto uma menina com 42, sabe? A gente tem uns medos assim que você fica, Deus, por que isso? Entende? E o medo faz você sofrer, porque o medo vem o quê? Com a insegurança, falta de controle sobre qualquer coisa, sobre uma situação, por exemplo. E aí, faz você sofrer por algo que talvez nem aconteça, paixão. Faz isso. Você está lá se acabando de medo. Não aconteceu nada. Não é assim? Você tem medo, às vezes, eu me lembro de ir na faculdade, ver colegas tremendo, porque tinham medo de quê? De apresentar um trabalho. E eles eram extremamente capazes de apresentar aquele trabalho. Mas o medo que era plantado por pensar, o que vão achar do jeito que eu falo? Se eu falo alto, se eu falo baixo, se o meu outro projeto está bom, vão ficar rindo de mim? Vão prestar atenção? Vão fazer alguma pergunta para me... Oh, meu Deus. Para me constranger? Será que eu vou conseguir? E o medo fazia o quê? Com que na hora as pessoas não se saíssem tão bem. Elas tinham conhecimento de tudo que elas iam apresentar. Mas o medo de apresentar fazia o quê? Com que elas não se saíssem bem. Isso quando não desistiam de apresentar. Não, não, eu não vou não. Não vá você. Sabe? Então, a gente... Essa falta de... De segurança em algo. Nós só... A gente só vai deixar isso de lado. Isso não vai nos dominar. Porque coisa triste é quando o medo domina a gente. É quando a gente entende que o Senhor está no controle de tudo. E eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu não entreguei a minha vida por partes. Olha, Deus, eu vou te dar aqui, sabe? Eu vou entregar ao Senhor 10% da minha vida. Então, se eu cuido aqui dessa parte, as outras podem deixar que eu cuide. Não, quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu estou entregando a Ele por completo. Dizendo para Ele, olha, Deus, todas as áreas da minha vida, eu confio a Ti. A minha vida é Tua. É para glorificar o Teu nome. Então, eu sei que quando vierem os medos sobre provações financeiras, Jesus está comido. Quando vierem as situações que querem afrontar o meu lado, o Senhor está comigo. quando vierem projetos e se levantarem muralhas para impedir que eu chegue aonde o Senhor quer que eu chegue, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E sabe, eu ouvi uma frase uma vez, pastor, que era mais ou menos assim, tudo bem, você tem medo, mas vai com medo mesmo. Só não deixe de ir. Era dizendo o quê? Que medo faz parte, mas a gente não vai deixar o medo o quê? Nos dominar. eu vou te vencer medo. Por quê? Porque você não vai me paralisar. Eu me lembro de uma situação, pastor, quando eu estudava era muito engraçado, porque isso vai servir para alguém, entenda. Não é que a gente tem que aparentar ser seguro. A gente tem que estar seguro. Eu aparentava estar segura do que eu estava fazendo nessa situação que eu vou contar. Eu inventei de fazer um semestre do curso de administração. Para quê? que eu não tenho nada a ver comigo, sabe? Nada, nada, nada. Era só uma experiência para eu depois passar para a direita. Aí eu fiz. E eu me lembro que o meu professor me conhecia da comunicação e tal e eu chegava sempre atrasada. Os colegas é quem davam de conta das atividades. E chegou o dia do trabalho. O trabalho quentinho era um trabalho que tinha que apresentar individual. e aí quando eu cheguei eles me disseram está pertinho da sua vez é por ordem de chamada. Fui lá para fora dez minutos fui ler rapidamente para poder apresentar. Quando eu entrei ok apresentei cheia da razão cheia do conhecimento só que não, sabe? E aí eu disse como é que você fez isso? Presta atenção que vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí pastor eu apresentei no final ainda tive a ousadia de dizer assim alguém tem alguma dúvida? é que uma pessoa que não tem não sabe de nada ainda olha para a sala com não sei quantos alunos e diz alguém tem alguma dúvida? O professor olhou para mim ninguém disse nada ok aplaudiu quando terminou terminou a aula todo mundo apresentou o professor me chamou e usou essa frase eu nunca vou me esquecer disso porque foi uma grande lição ele disse assim Ângela eu não tenho como não te dar dez porque você se apresentou muito bem aí eu toda importante ele complementou o paixão ele disse mas eu sei que você não sabe eita entendeu agora? vou esclarear para você pode rir Maria Paixão foi muito sério cheia da razão cheia da segurança só que na verdade eu não estava eu não estava eu li por ler eu apresentei bem porque eu li mas se alguém fizesse alguma pergunta provavelmente eu me embananar todinha e aí quando ele disse ele está dizendo você apresentou bem eu não tenho como tirar o mérito da sua nota no entanto eu sei que você não sabe você só tipo decorou e apresentou bem né mas o que eu estou querendo dizer é é que Jesus sabe quando dentro de nós há um receio há um medo mas a gente está buscando vencer o medo e eu não quero aparentar estar segura de algo eu quero realmente estar segura e nesse caso quando nós estamos falando da nossa vida com Deus eu não quero aparentemente ser alguém que confia no Deus da sua salvação eu quero sinceramente de todo o coração como se diz literalmente estar segura em Deus de que ele é comigo de que ele me fortalece de que ele me ajuda de que ele me sustenta de que ele é necessário e de que ele é essencial ele é na minha vida eu preciso estar segura disso a partir do momento que eu estou segura que eu tenho essa convicção o medo vai vir vai em várias situações sim em várias situações mas eu sempre estarei apoiada no Deus que não me deixa que sempre me ajuda que me levanta e que permanece me sustentando amém receba aí e seja abençoado por Deus em Cristo Jesus amém glória a Deus e vamos de montanha da minha história pastor vocês nunca passaram por algo assim não vamos trazer o hino do Rafael Almeida Deus abençoe somente confiar Senhor eu já tentei falar mas só encontro lágrimas meu Deus eu já tentei andar mas não encontro o chão a minha vida está escrita em uma página manchada e fracassaram os projetos do meu coração a minha alma angustiada clama por socorro a minha mente não consegue mais pensar em nada Senhor entrar com providência senão eu morro me desperta me dá forças pela madrugada meu filho eu te amo sempre estou ao teu lado sou teu melhor amigo eu te conheço eu te entendo nas minhas mãos te sustento eu não desisto de você tenho promessas volte a crer eu vou curar tuas feridas tenho o melhor pra tua vida basta só confiar somente confiar eu te conheço te entendo nas minhas mãos te sustento nas minhas mãos não desisto de você tenho promessas volte a crer eu vou curar tuas feridas tenho o melhor pra tua vida basta só confiar somente confiar meu filho eu eu te amo contar contar comigo sempre estou do teu lado sou teu melhor amigo eu te conheço te entendo nas minhas mãos te sustento eu não desisto eu não desisto de você tenho promessas volte a crer eu vou curar tuas feridas tenho o melhor pra tua vida basta só confiar somente confiar eu te conheço te sustento te sustento eu não desisto eu não desisto tenho promessas eu vou curar tuas feridas tenho o melhor pra tua vida basta só confiar somente confiar esse deserto não é pra fazer você parar é pra te dar experiências pra continuar e quando pensar que é o fim e tudo acabou eu te sustento com a força desse amor eu te sustento com a força desse amor você sabe que as vezes a gente não entende porque que Deus prova a gente porque que Deus prova Senhor será que é preciso passar nessa prova meu Deus que prova esse deserto eu tenho que passar nele é porque depois do deserto tem a terra queimando a lei de mel é porque depois de uma noite de choro a alegria veio amanhecer na verdade meus amados irmãos a metodologia de Deus trabalhar na minha e na sua vida as vezes ela não é entendida por nós nós não conseguimos compreender porque nós como seres humanos imperfeitos que somos mas não costumamos castigar a quem nós amamos como forma preparatória para um futuro melhor você não vai pegar um filho seu que vai fazer um vestibular e dizer vem a cá eu vou lhe dar uma pinha não você não vai fazer isso você vai fazer a comidinha mãe vai levar a merenda na hora que ele está estudando aquela série de cuidados mas na escola preparatória dos vencedores de Deus há muitas lutas que acontecem eu coloquei aqui hoje Tiago capítulo 1 versículo 3 que diz pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança perseverança é persistir é não desistir então a prova da fé é quando eu persisto em estar ao lado de Deus não negar o nome de Deus não negar a sua palavra mesmo estando enfrentando as situações mais adversas da vida essa é a prova da fé e quando Deus nos prepara as vezes as pessoas diz não Deus não prova não porque Deus é bonzinho pelo contrário ele prova porque é bom é o contrário do que se pensa as lutas que nós enfrentamos na vida elas tem um propósito de Deus não sei se vocês perceberam que um dia desse pra cá eu venho falando tanto sobre isso e Deus vem falando comigo sobre isso é umas lutas assim que as vezes a gente se a gente tivesse cara a cara com Deus na verdade estamos mas a gente não vê e por isso pensamos que não estamos mas Deus está em todo lugar em toda parte e escuta tudo que falamos mas se a gente tivesse rosto a rosto e tete a tete como a gente costuma dizer a gente dizia Deus pra que é isso o senhor já não sabe que eu lhe amo o senhor já não sabe que eu amo a sua palavra o senhor já não sabe que o senhor meu Deus que eu não tenho outro Deus e nem quero porque também não existe que o senhor é tudo pra mim o senhor não sabe disso Deus a gente ia falar isso pra ele aí ele ia dizer pra você o que ele ia dizer olha a premiação celestial ela não vem sem você merecer é preciso merecer as lutas que nós enfrentamos na vida elas servem para nos lapidar nos aperfeiçoar para nos abater em determinadas coisas eu gosto muito de uma passagem bíblica que está em 2 Coríntios no capítulo 12 o apóstolo Paulo começa no versículo 1 dizendo que conhece um homem que não sabe se em espírito ou fora do espírito mas foi arrebatado ao terceiro céu você sabe o que é isso foi levado à morada de Deus e ele começa a dizer que lá ouviu de Deus declarações de amor de Deus que são palavras impossíveis de serem expressas de tão belas e maravilhosas que eram mas logo em seguida ele disse e para que eu não me ensoberbecesse me foi permitido um espinho na carne e pedi a Deus três vezes para me tirar aquele espinho da carne e a resposta que recebi dele foi a minha graça de basta o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza então às vezes a fraqueza que estamos sentindo a impotência que estamos sentindo diante das situações da vida elas tem um propósito não nos deixar sermos soberbos não nos permitir passarmos além daquilo que Deus permite isso é vem em primeiro lugar a direção de Deus o agir de Deus aquilo que estávamos falando ontem que Deus faz o que agrada a ele Deus ele me agrada me agrada quando agrada a ele Deus não vai me agradar e desagradar o coração dele também não podia ele é um Deus grandão né então nós temos que compreender isso que as provas da vida elas vão me fortalecer por isso que as pessoas quando chegam numa certa idade assim como eu já tenho 62 a gente fica pensando assim meu Deus quanta coisa eu vivi Jesus e quanta coisa o Senhor evitou Deus que bom que naquele dia o Senhor não deixou eu fazer aquilo Deus que bom que o Senhor fechou a minha boca quando eu deveria abrir a boca eu ia só estragar as coisas a gente começa a pensar nos livramentos que Deus nos deu de como eles foram importantes naquele momento em especial quando Deus colocou a mão e disse não você não vai fazer isso você não pode fazer isso eu não vou deixar que você faça isso e hoje nós compreendemos que tudo isso teve uma finalidade a finalidade de nos edificar espiritualmente é muito interessante irmãos o agir de Deus é muito perfeito Deus é muito perfeito pode ter certeza que Deus prova sua fé talvez agora nesse exato momento você esteja passando por algum processo em que Deus está provando a sua fé em que Deus está vendo o que você vai fazer com essa prova você vai responder ela positivamente você vai dar glória a ele vai agradecer a ele já que a palavra diz que em tudo dá glória a Deus ou você simplesmente vai se revoltar dizer que não merece e que Deus não era para permitir isso e que acha que Deus não existe porque você está passando por isso não sabe por que tanta humilhação não sabe por tenha calma tenha calma porque quando Deus permite a humilhação é porque vem exaltação da parte dele não é nós que temos que nos exaltar é ele que nos exalta nunca se esqueça disso as provas dadas por Deus é para crescimento espiritual amadurecimento espiritual é para forjar o nosso caráter a nossa personalidade é para nos fazer mais resistentes e para ajudar as pessoas quando estiverem passando esse processo você fala já passei já venci e eu fiz assim assim faça do mesmo jeito que vai dar certo entenda isso você hoje estava esperando uma palavra de Deus não era? pois é a palavra é essa Deus está provando a sua fé o que você está passando é Deus provando a sua fé mas eu não tenho mais paciência você calma tenha paciência entregue nas mãos dele e deixe ele trabalhar se tem uma coisa que Deus sabe é trabalhar na vida do crente espere vai chegar o momento que você vai ficar de boca aberta olhando e dizendo então era isso hein Jesus era isso que eu queria obrigado Senhor obrigado por ter segurado os meus impulsos obrigado por ter segurado essa língua que eu tenho obrigado Senhor por ter calado a minha boca e é somente abrir agora para te dar glória pastora Ângela glória a Deus Jesus é muito bom né irmãos o que você está passando que você tem sentido que é que você está sendo provado em 1 Pedro a partir do versículo 6 do capítulo 1 diz assim alegrem-se por isso se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo da mesma maneira a fé que vocês têm que vale muito mais do que o ouro precisa ser provada para que continue firme e assim vocês receberão a aprovação glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele mesmo que não estejam vendo-o agora assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação que é o resultado da fé que possuem glória a Deus tem situações que a gente vive e quantos testemunhos nós ouvimos a respeito disso quando os irmãos contam como passaram pelaquela luta como sobreviveram aquela prova e como Deus trabalhou naquela situação ainda ontem lá com os irmãos na Pão da Vida do bairro Belo Horizonte aqui em Mossoró a gente falava sobre isso sabe pastor que nesse tempo de espera que nós caminhamos aguardando tantas lindas promessas que todas vão se cumprir nas nossas vidas porque vem de um Deus fiel existe um trabalhar de Deus pastor falou há pouco que Deus está trabalhando Deus não se cansa não se fadiga em todo o tempo ele está nos contemplando e está nos moldando está fazendo o que é necessário para a gente ficar bem o trabalhar de Deus é poderoso em nós sabe e talvez você esteja vivendo provações e você diga eu não estou entendendo porque você não está ainda conseguindo ver o resultado do que você já está recebendo em meio a essa situação situações que você passa e se alegra por entender que a sua fé foi confirmada pastor depois de uma provação a nossa fé ela é confirmada eu tenho fé passei pela prova minha fé foi confirmada eu passei dando glória a Deus eu passei clamando a Deus eu passei agradecendo a Deus e eu sobrevivi reconhecendo que foi Deus comigo e eu não deixei os caminhos do Senhor a sua fé é confirmada porque por mais situações terríveis que a gente passa de um tempo e outro você continua esperando no Senhor confiando no Senhor e reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida sabe ontem eu conversando com os irmãos lá naquele momento de ministração e a gente ali recebendo da parte do Senhor porque sabe a gente caminha de uma forma que pastor a gente espera demais para se alegrar e eu falava para os irmãos às vezes a gente espera muito sair do aluguel entrar na casa própria para estar feliz a gente espera demais concluir exemplo uma faculdade para estar muito animado para ter muita perspectiva em termos disso eu estou falando que assim como o povo que estava ali no deserto e que maravilhas aquele povo vivia porque tinha a presença do provedor do ajudador do Deus da promessa do Deus fiel do que prometeu que ia colocar o povo na terra do que disse que não ia faltar nada que estava com ele que ia com ele que ia adiante que garantia que derrotaria os inimigos que colocariam eles na terra que o senhor assim havia prometido mas o povo estava só murmurando durante a jornada esperando para se alegrar só quando entrasse na terra e Deus está dizendo para mim para você desfrute aí todo dia da minha presença ontem eu vi irmãos com os corações aquebrantados pastor porque é assim eu falava para os irmãos sabe tem coisas que a gente fica esperando demais quando Deus está dizendo viva agora nós temos uma vida abundante em Cristo e eu falando para os irmãos qual é a esposa que estando caminhando com Deus não quer o seu esposo caminhando com ela também na presença do Senhor e eu dizendo para os irmãos se eu tivesse esperado o meu esposo aceitar a Cristo e querer ir para a igreja e querer caminhar e querer se voltar para Deus eu tinha já perdido 10 anos pastor porque eu trabalhar de Deus na vida dele não foi no tempo que eu quis é no tempo de Deus às vezes você está esperando demais coisas demais em meio às provações esperando passar a luta para dar glória a Deus esperando passar a luta para poder entender que o Senhor está com você e se alegrar porque Ele está agora a gente tem muitas vezes essa necessidade de ver sair de uma provação para poder começar a ouvir e a obedecer a voz de Deus quando é exatamente o contrário é a fé que nós temos em Deus que nos sustenta em meio às provações eu sei que Deus é muito bom Euvanira Deus é muito bom e Deus fala isso para nós porque Ele está dizendo eu quero que vocês aproveitem todos os dias eu estou com vocês em toda essa jornada eu estou com vocês em todo o tempo a fé de vocês está sendo provada e vocês vão se alegrando por essa fé que o resultado é a salvação das vossas almas né é isso que a palavra diz e você veja que o povo foi provado no deserto a Bíblia diz lá em Deuteronômio 8 que Deus provou o coração do povo Ele disse vou provar o coração de vocês saber o que tem nesse coração e se vocês vão obedecer ou não os meus mandamentos é assim Jesus chega aqui e me sustenta é dando glória a Deus porque Ele é fiel Ele é fiel é o Senhor dizendo para mim e para vocês se eu estou com vocês não importa onde vocês estiverem está tudo bem era Deus dizendo se eu estou com vocês no deserto não vai faltar nada eu sou o provedor se eu estou com vocês e você está passando pelo vale vocês não não perecerão nessa prova aleluia se alegra aí crente porque você tem essa presença você crê você sabe você pode se alegrar por mais que você passe por momentos tristes por algum tempo por conta dessas provações a palavra está dizendo essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira e tem um resultado aleluia tem a recompensa ou glória a Deus da nossa fé só ora a Deus e diga aí Senhor me sustenta aí no meio dessa provação Senhor eu clamo a Ti tem um salmo se não me engano em 69 que o salmista diz assim eu estou fazendo essa petição em um tempo oportuno Senhor chega realizando assim como o Senhor deseja Ele está dizendo eu estou pedindo agora porque eu sei que é o tempo perfeito para o Senhor realizar o Senhor vai realizar conforme a sua vontade ontem eu falava isso com os irmãos pastor a respeito do tempo oportuno não é qualquer tempo o tempo de Deus o cairóis de Deus é o tempo oportuno por isso que Jesus tratou sobre tempo nos evangelhos não é chegado a minha hora não é chegado o meu tempo para vocês todo tempo é tempo Jesus falava sobre o tempo e o tempo oportuno para o que? o que é tempo oportuno? é o tempo apropriado para se realizar algo e o tempo de Deus é esse tempo oportuno em que a palavra diz que o Senhor chega no tempo oportuno por quê? porque dentro desse tempo é o tempo apropriado para se cumprir o propósito de Deus então não é qualquer tempo é o tempo oportuno e nós queremos o tempo do Senhor ontem depois da administração a irmã chegava e dizia pastor eu só quero o tempo de Deus eu só quero se for no tempo de Deus eu disse exatamente irmão porque se a gente deseja quer e espera e confia no tempo de Deus a gente sabe que quando Deus faz está feito pastor a pastora Jossanete ela gosta muito de falar isso eu não faço nada pelas minhas mãos porque se eu fizer pelas minhas mãos não está feito agora se Deus fizer pelas mãos dele no tempo dele está tudo feito entende querido querida esse tempo a Bíblia diz que humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor para que ao seu tempo ele vos exalte aleluia é o tempo de Deus então vai ter talvez você olhe e diga meu Deus é tanta aprovação porque o Senhor não chega logo agora aí lá na frente você vai fazer como o pastor falou há pouco obrigado Senhor porque assim o Senhor fez porque assim o Senhor conduziu porque foi dessa maneira e você vai agradecer porque você vai entender que tinha um propósito nesse espaço de tempo e eu quero te dizer onde é que você está agora é no deserto? você pode estar em muitos desertos pode estar vivendo muitas situações em que você considere desertei mas Jesus está com você o Senhor está com você e estando Deus conosco como é que nós vamos nos sentir pastor? abençoados protegidos estando capacitados por Ele envolvidos nos seus cuidados de amor aleluia depois que a palavra diz para a gente se humilhar debaixo da potente mão do Senhor para que ao seu tempo Ele nos exalte e diz e lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem que cuidar de vós Ele tem Ele tem Ele tem cuidado de nós Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado dos seus Deus te abençoe Alciete Deus te abençoe querida Kécia o Senhor está com você sim Edilson o Senhor está Ele está Ele está com você Franciene Linhares Deus te abençoe é isso é prova e prova é confirmação da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele está com você perceba que Deus é tão bom que Ele provou o coração do povo no deserto mas Ele não deixou o povo sozinho eu dizia para os irmãos quando você faz uma prova na escola o que o professor espera que você tenha aprendido não é verdade Ele vai avaliar e dizer não realmente eu ensinei isso aqui ele entendeu ele respondeu ok respondeu certinho é sempre que há uma prova há um ensinamento Ele não dá uma prova é só por não vou deixar vocês aí não o Senhor estava lá como mestre o Senhor estava lá ajudando os seus conduzindo os seus preparando os seus provendo para os seus e era Deus dizendo o ensino aqui nessa prova é para vocês aprenderem a ser independente de mim a confiar em mim a esperar em mim e não rejeitarem o Senhor que queriam muito a terra queriam muito a bênção e rejeitaram a presença do abençoador entende agora querido querida e o Senhor falava ao meu coração ontem pastor disse para a igreja lá o Senhor dizia filha meus filhos esperam tanto viver as promessas promessas eu faço promessas para os meus filhos e eu quero que eles se alegrem e esperem nessas promessas mas todos os dias vocês vivem minhas promessas hoje é um dia de cumprimento de promessa de Deus na sua vida é irmã? claro que é você acordou e a palavra diz que as misericórdias do Senhor são renovadas você está aí você não pereceu porque as misericórdias do Senhor foram renovadas você está aí está vivendo a promessa de Deus porque a palavra diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã quantos choraram ontem e hoje estão se alegrando nessa palavra é verdade estão se alegrando na certeza da condução de Deus sobre as suas vidas quantos oraram hoje pedindo a Deus um direcionamento e papai já deu a estratégia e você já sentiu a bênção através dessa orientação do Senhor quantos saíram hoje e já contemplaram os livramentos do Senhor quantos estão de pé dizendo é Deus se não fosse o Senhor sobre mim renovando a minha força hoje porque do Senhor vem a força o Senhor renova e eu estou aqui todos os dias querido irmão querida irmã e cumprimento de promessa de Deus nas nossas vidas ó estamos respirando Ele é o Deus da vida e o que sustenta a vida você está vivendo uma promessa hoje Ele está sustentando a minha e a tua vida hoje Aleluia Ele está conosco Ele não te deixa sozinho nessa prova eu me lembro vou fechar dizendo isso eu me lembro que Graciano acho que ele tinha uns 6 para 7 anos e dentro das dificuldades escolares ele sabia mas ele não conseguia fazer a prova aí eu estudava com ele direitinho e ele esperava e não fazia aí um dia eu cheguei lá a professora disse ele não fez a prova eu disse eu posso entrar a professora ela disse entra aí eu me agachei fiquei abaixada assim na cadeirinha e eu disse vamos fazer a prova ele olhou para mim eu disse você sabe meu filho faça a prova estou aqui com você eu vou fazer a prova com você e ele começou a responder obviamente que eu não estava respondendo por ele eu estava presente para dizer para ele faz você sabe você consegue você vai passar você vai conseguir responder essa prova eu te ajudei a gente estudou você aprendeu vai lá arrasa aí e ele respondia a provinha é assim que Deus faz com a gente Deus não abandona você na prova não pastor é verdade você está na prova e Deus está dizendo levanta filha se anima eu estou aqui com você oh Jesus mas está doendo e ele diz mas eu estou passando bálsamo é tanta coisa acontecendo ele está dizendo eu não te deixei sozinho nessa prova eu te ensinei eu te dei a minha palavra eu te instruí eu estou aqui com você só te lembrando que você conhece a mim que você sabe que eu estou com você e que assim como eu falei você ouviu você aprendeu você vai passar por essa prova vai lá arrasa aí filho filha é só mais uma prova que você vai passar só mais essa e aí Jesus e aí que você passa por essa e quando vier outra você vai lembrar do mesmo jeito que eu estou com você que eu estou com você Deus não deixou a gente aqui abandonado não gente ele está conosco é verdade ele está conosco aleluia recebe-se alegre em Cristo Jesus glória em nome de Jesus pela fé é o hino que nós vamos ouvir para adorar a Deus com a Marilda Calisto que mora na Irlanda do Norte Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos e a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos se você está sendo provado se tem fé já não é um derrotado pois a fé é a força que move as mãos do Senhor e nos traz a esperança espiritual a fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal foi pela fé que Josué orou e o sol parou foi pela fé que o mar se abriu e o Israel maçou foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante pela fé Davi derrotou o gigante pela fé Daniel não temeu os leões foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam e lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória e foi pela fé se você tem fé você chega onde quer quando a sua fé está em Jesus de Nazaré ele é Deus e não muda está sempre pronto a te defender e onde tem fé ele age com muito poder Deus traz a esperança espiritual a fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal foi pela fé que Josué orou e o sol parou foi pela fé que o mar se abriu e o Israel maçou foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante pela fé Davi derrotou o gigante pela fé Daniel não temeu os leões foi pela fé e dentro da folga os homens passearam e lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória e foi pela fé se você tem fé se você tem fé você chega onde quer quando a sua fé está em Jesus de Nazaré ele é Deus e não muda está sempre pronto a te defender e onde tem fé ele age com muito poder se você tem fé se você tem fé você chega onde quer quando a sua fé está em Jesus de Nazaré ele é Deus e não muda está sempre pronto a te defender e onde tem fé ele age com muito poder foi pela fé foi pela fé foi pela fé a palavra de Deus de hoje é uma palavra que Deus fala que nós somos vencedores porque somos nascidos nele 1 João capítulo 5 versículo 4 o que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé amados queridos de Deus quando você vê o mundo você veja por exemplo os últimos acontecimentos que tem acontecido no mundo medite aí comigo as crises mundiais o mundo não tem paz para dar a ninguém não tem você pode procurar um lugar na natureza sei lá um risódio você olha e diz é um paraíso não, não é um paraíso se não tiver Deus o paraíso sem Deus não é paraíso não há calma não há tranquilidade não há esperança não há nada que sobreviva sem a presença de Deus e é bom a gente saber disso as pessoas que vivem sem Deus elas são muito infelizes quando diz que o nascido de Deus vence o mundo está falando que vence esses problemas hoje você se você for procurar notícia da política você vê os governantes sendo agredidos pelo povo agredidos mesmo fisicamente outro dia o Manuel Macron o presidente da França levou um soco na cara lá de uma pessoa que ele estava passando para cumprimentar o povo e o cara deu um soco nele você vê Muammar Gaddafi foi linchado pelo povo você vê Saddam Hussein foi entregue pelo povo para ser enforcado você vê Benito Mussolini foi entregue pelo povo para ser enforcado em praça pública os governantes você veja que não há paz nós estamos vivendo no Brasil hoje uma falta de paz muito grande porque os próprios governantes estão em crise uma divisão grande crise eu estou falando de crise e eu estou falando de crise governamental no mundo inteiro agora você imagine agora a crise existencial imagine agora os problemas pessoal as lutas nunca se lutou tanto para salvar um casamento como nos dias atuais nunca os casamentos estão abalados na sua grande maioria por falta de amor de compreensão e principalmente de Deus como foi que Deus trouxe o homem à terra Deus fez o paraíso e olha que Deus levou apenas algum tempo para fazer o homem e levou seis dias para criar o mundo e descansou no sétimo dia não foi assim e Deus criou para viver no paraíso Adão e Eva vivem em paz tranquilo e apresentou Adão e Eva dizendo essa tua ajudadora é tua auxiliadora ele estava colocando alguém ao lado de Adão para ajudá-lo uma mulher para amá-lo para compreendê-lo mas o pecado entrou no mundo através do diabo quando o pecado entrou pronto o homem perdeu o paraíso o homem foi posto para fora para não provar da árvore da vida e não ter vida eterna isso quer dizer o que? senão o pecado teria vida eterna mas não tem por quê? porque Jesus conquistou na cruz o direito de tomar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás compreenda a história da Bíblia para você ver como funcionam as coisas de Deus como é perfeito Deus tirou Adão e Eva do paraíso com o coração doendo ele não queria tirar mas eles agora após comer do fruto proibido eles tinham conhecimento do bem e do mal e lá tinha a árvore da vida se ele tivesse acesso à árvore da vida eles não morreriam esse dizer que não morreriam eles iam viver para sempre no pecado da desobediência aí Jesus Cristo veio e morreu por nós para quê? para que o sangue dele pudesse nos purificar de todo o pecado e nos levar para a árvore da vida quando nós chegarmos na Nova Jerusalém a Bíblia diz que lá tem a árvore da vida e nós vamos nos alimentar dessa árvore para sermos eternos e nunca mais morrermos aquilo que Deus queria fazer quando o homem fosse aperfeiçoado no jardim do Éden haveria um tempo que Deus ia permitir pode comer da árvore da vida mas o pecado proibiu esse acesso mas o sacrifício de Jesus Cristo por nós com o derramamento do seu sangue vai nos possibilitar esse acesso novamente a árvore da vida talvez você já fale a árvore da vida a árvore da vida e não tenha compreendido mas é isso é a árvore que quem dela comer não morrerá mais terá a vida eterna e a Bíblia é clara aqueles que forem arrebatados subirem ao céu vão comer da árvore da vida a árvore que Adão não pôde comer nem Eva para que em pecado eles estavam em pecado para que em pecado eles não se alimentassem senão o pecado seria eterno na vida deles então com a morte de Jesus Cristo o pecado desapareceu o sangue de Jesus cobriu a multidão dos nossos pecados e quando fomos arrebatados vamos ser arrebatados em corpo de glória sem pecado aí vamos para a árvore da vida para comermos dela para que esta vida seja uma vida santa sempre e eternamente na presença de Deus então Deus nos criou para o paraíso agora você imagine um ser como nós que fomos criados para o paraíso vivendo agora no meio de toda essa luta de todo esse sofrimento vivendo agora com todo esse tumulto você sai de casa com medo de ser assaltado você sai de casa leva o celular para que qualquer coisa eu ligue para minha família minha família saber onde estou seus filhos saem você não tem paz enquanto não chegam seu marido sai para trabalhar você fica orando recomendando a Deus para que ele volte com vida e por aí vai a sua casa é cheia de cerco elétrico é cheia de concertina as pessoas até quem não gosta de cachorro cria cachorro para tentar se proteger e por aí vai as empresas contratam os guardas armados para transportar seus valores e proteger seus patrimônios o povo não há revolta muito grande com tudo que está acontecendo tudo isso irmãos é porque o homem saiu do paraíso é porque o pecado entrou na vida do homem quando eu digo homem, homem e mulher como diz a Bíblia então nós perdemos aquela paz que nós tínhamos lá no paraíso nos nossos pais primeiros Adão e Eva mas como é que eu posso conquistar essa paz novamente me entregando aquele que vai me levar de volta para o jardim agora não mais somente um jardim mas uma cidade Deus agora preparou uma cidade santa a nova Jerusalém você lembra que Deus vinha na virada do dia se encontrar com Adão falava na virada do dia seis horas da tarde todo dia Deus vinha falar com Adão aí o que é que Jesus Cristo diz em João 14 eu vou para o Pai vos preparar lugar e virei outra vez para vos levar para que onde eu esteja estejais vós também agora Deus não vai mais vir na virada do dia ele vai ficar permanentemente ao nosso lado Deus vai ficar conectado conosco o tempo todo próximo e o inimigo não vai mais existir porque ele vai estar no largo de fogo e a presença dele vai ser o tempo todo cada minuto cada segundo cada hora cada instante Deus estará conosco Adão não precisa dizer Ei Eva Deus está quase chegando já é quase seis horas o dia está quase virando não ele vai estar conosco e não haverá mais trevas não haverá mais morte não haverá mais choro porque ele enxugará de todo o rosto a sua lágrima isso deve nos encher de esperança e nos dar a certeza de que Deus tem coisas grandes para fazer conosco aquilo que está prometido ninguém pode imaginar o que é porque é tão grandioso e nós precisamos viver com essa verdade dentro de nós porque senão irmãos nós não vamos ter paz esse mundo não oferece paz esse mundo ele é instável hoje você vê um país está bem de economia daqui a pouco já não tem mais nada você vê países que eram ricos até agora alguns anos atrás agora estou pobre o povo comendo tudo que existe lá gato cachorro calango o que pega mata e come o país morrendo de fome se acabando de fome não era há pouco tempo era o país mais rico da América Latina e agora é uma fome miserável o povo está morrendo de fome não é só um não são vários vários países do mundo estão aqui sabe por quê porque esses países são governados por homens mas o governo milenar de Jesus Cristo está chegando ele está voltando para vir governar com equidade mostrando ao povo como é que se governa como é que deveria governar cada homem cada mulher hoje alguém assume um comando não é todos mas na grande maioria eu sou capaz de dizer escapa pouco bem pouquinho dá para contar nos dedos no mundo inteiro que quando assuma o governo mete a mão tira da boca do pobre da boca da criança da viúva do órfão por quê? porque o país não tem um compromisso de santidade de busca de Deus então não se iluda com esse país as conquistas que você quer ter aqui elas são tão pequenas às vezes você tem lutado tanto a pessoa luta tanto estuda anos para conseguir alguma coisa mas nada disso pode te fazer feliz somente Jesus Cristo pode te fazer feliz somente o Espírito Santo pode lhe trazer a calma que ninguém pode trazer então entregue-se a Jesus verdadeiramente entregar-se a Jesus verdadeiramente é buscar em Deus tudo aquilo que você for fazer consagre a Deus entregue a Deus e peça a direção de Deus porque amados não existe nada que você possa fazer que você possa fazer para ser feliz neste mundo aqui você pode até dizer eu sou uma pessoa feliz eu sou eu por exemplo eu pastor Chico sou feliz porque tenho Deus mas não sou feliz porque estou neste mundo eu sou feliz porque eu sei que eu sou cidadão do céu eu sou feliz porque eu sei que algo me espera tão grandioso que o que os meus olhos vão contemplar é algo maravilhoso é assim que nós temos que viver não é apegado aqui não é apegado aos bens materiais não é apegado às coisas que são passageiras que hoje são e amanhã já não são mais nós temos que sermos felizes porque pela promessa que nos está proposta o nosso Deus nos levará para esse lugar de volta não mais ao Jardim do Éden mas vai nos levar para a casa para a nova maravilhosa Jerusalém a nova Jerusalém a terra santa aleluia pastor e o que é que eu faço para poder ter minha passagem garantida para a nova Jerusalém talvez você já tenha feito nascer de novo da água e do espírito como Jesus Cristo disse a mulher samaritana deixa Deus fazer você nascer de novo eita glória necessário necessário é nascer de novo quem vai tomar o cafezinho da pastora Jossanete já não tinha mais razão para viver sim é lindo Maglês Cristina a história a história Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão E me disse, filha, necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Aleluia! Necessário é nascer de novo Necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Necessário é nascer de novo Necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Nascendo de novo Jesus Nos faz nascer de novo Deus Nós queremos, Pai, nascer de novo Era desse jeito, cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eita glória! Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão E me disse, filha, necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver É, Paula Regina, é lindo esse hino Necessário é nascer de novo Necessário é nascer de novo Necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Aleluia Jesus Aleluia Jesus Necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Viver com a Cristo Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração É muito mais Muito mais rádio Rádio e TV Pão da Vida A Rádio e TV do Senhor Jesus Cristo Que é do Pai e é do Filho Pastora Ângela Berte A Pai do Senhor Jesus Oi, pastor, bom dia A Pai do Senhor Pai do Senhor Jesus Amados irmãos Deus nos abençoe em Cristo Oi, Maria José Felipe Sorrari Tenha uma benção Bom dia, Mirele Seja bem-vinda, Lucimária Estamos no Conto no Lá, ao vivo Deus te abençoe Todos os moderadores amados Deus nos abençoe em Cristo Amados queridos de Deus Eu não vou dizer o nome dela Porque eu não tenho autorização dela para dizer Mas a história dela é muito conhecida Aqui no estado do Rio Grande do Norte Eu fiquei impactado Sabe Impactado com Com uma irmã que conversou comigo esse final de semana Eu fiquei maravilhado As histórias das pessoas que me contam São muitas histórias Muitas Geralmente as pessoas quando vêm se aconselhar comigo Elas Elas contam um pouco da sua história E essa contou Uma história Tremenda Ela conheceu a pão da vida Através de uma filha dela Que estava passando por um processo muito doloroso Encontrou a pão da vida E graças a Deus A vida está voltando Aos poucos Mas está voltando ao normal Está quase 100% normal Mas a história dessa mulher É uma história tremenda E talvez ela não tenha observado as coisas Eu falei para ela E ela chorou Porque ela sabia que naquele momento Era Deus falando com ela Presta atenção nessa história Uma mulher trabalhadora Funcionária pública O marido dela Foi um homem que Foi muito namorador Deu muito trabalho E ele arranjou Uma filha com outra mulher Aliás, me engano Era um filho Era um menino E quando ela descobriu isso Ela reagiu Claro, com tristeza Porque não tem quem Conviva bem com a traição Conjugal A traição conjugal É algo que machuca muito Que maltrata muito E ela Não abriu mão do seu marido O marido também Um homem muito trabalhador Toda a vida Foi um homem muito trabalhador Muito digno Cumpridor dos seus deveres Tudo Mas tinha essa maldição Na vida dele Assim como eu tinha Minha família tinha Essa maldição Do adultério E ele dava desculpas A ela Dizendo que ia lá Levar alguma coisa Para a criança E ela deixava Porque dizia É filho, né Tem que deixar ele ir lá Ver o filho Levar alimento Para o filho É o culto Está ao vivo Viu, Janaína Oliveira Está ao vivo Sim Estamos ao vivo Agora são 11 horas 3 minutos Do dia 10 de janeiro Do dia 10 de janeiro de 2023 Aí Preste atenção Essa mulher Aconteceu um fato lá Por culpa da mulher Que o marido dela Tinha um caso com ela Que nunca tinha deixado de ter E ela pensava Que tinha acabado Teve um caso lá Que eu não quero falar Sobre o caso Que acabou Que o marido dela Foi preso Junto com a mulher Foi para a cadeia E ela Foi visitar o esposo Na cadeia Ela não conhecia a mulher Nunca tinha visto a mulher Foi visitar o esposo Na cadeia E o esposo Ficou preso Algum tempo E nesse tempo Que ele ficou preso Ela Era um crime federal Ela pegou E levou uma bíblia Para ele Na cadeia E ele chorava Quando via ela lá Mas ela ia visitá-lo Sempre Quer dizer Ela não abandonou ele Constituiu advogado Fez tudo Para tirar o marido Da cadeia E na cadeia Visitando o marido Ela descobriu Que ele tinha Sete filhos Com essa mulher Não era só um Era mais seis Era sete E ele conheceu Os filhos Um dia Ela chega na cadeia E os filhos Estão lá visitando ele Mas ela não viu a mulher Viu só os filhos dela E ele Na cadeia Saiu E ela disse A ele assim Você quando sai daqui Vai aceitar Jesus Para Deus mudar sua vida Ela é crente Ele disse Ela disse Você sabe Que você precisa De Jesus Para poder sair daqui Aí ele estava Aguardando Que a soltura dele Fosse num dia E não foi Não deu certo Aí ele na cadeia Aceitou Jesus E logo saiu E veio para a casa E veio para a casa dela E ela passou A frequentar a igreja Junto com o marido Ele hoje é obreiro Da casa de Deus Ele ajuda os filhos Mas não tem mais nada Com essa mulher E um dia ela estava Na Caixa Econômica Federal E aquela mulher Chegou para ela E disse Você me conhece Ela olhou e disse Não Eu sou fulana Mãe de fulano 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 Foi o que ela disse Ah Eu estou aqui Para te pedir perdão Pelo mal que eu lhe fiz Sabe qual foi a reação dela Eu te perdoo Em nome de Jesus E peço perdão também Se alguma vez Falei alguma coisa Que chegou a seus ouvidos Que feriu seu coração E ela contou outros detalhes Essa história Ela me impactou E eu disse para ela Por isso que você é tão amada Por Deus Por isso que Deus Tem te abençoado tanto Com seu marido Eles foram abençoados Prosperaram muito Ele e ela O meu esposo e ela Os genros prosperando A família prosperando A história dessa mulher é incrível E ela está escutando O culto no lar Eu queria que se ela Se ela decidisse fazer isso Ela ia ajudar muitas mulheres Ela gravasse um áudio Contando o testemunho Pode contar completo Eu boto inteirinho aqui Contando o testemunho Como tudo aconteceu Porque essa mulher É uma mulher que quando você Chega perto dela Você sente uma paz Ela tem uma paz Tão grande nela Que eu viajei com ela Fui com ela para Israel E vi aquela paz nela Aquela coisa Sabe Uma coisa É bom você estar perto dela Só de estar assim Como eu estou aqui Com a pastora Angela Você sente O Espírito Santo De Deus Na vida dela E eu falei Para a família dela Tudo que Deus tem feito Na vida de vocês É por causa da sua mãe É por causa da sua avó Quando uma pessoa Não há família Ela é uma pessoa Que vive para Deus Toda a sua família É abençoada Deus abençoa Toda a descendência Ninguém faz nada Para Deus Para não ser Recompensado por Deus Ninguém Todos que fazem Para Deus São recompensados É algo tão extraordinário É algo tão belo Algo tão bonito Meus irmãos Que a gente fica assim Pasmado Sabe O testemunho dela Eu falei para ela A história da minha mãe A senhora conhece Porque eu já contei E eu vejo Que tudo que a minha mãe fez Como essa irmã também fez A família recebe A recompensa de Deus Por causa dessa pessoa Quando você perdoa Quando você estende A sua mão Quando você Não acumula Rancor no seu coração Nem ódio A recompensa de Deus Que vem sobre a sua vida É algo extraordinário Tremendo E eu fiquei impactado Com o testemunho dela E orei junto com ela E eu disse Você já pensou A velocidade E a força Das suas orações Subindo ao céu Você já pensou O amor que Deus Tem por você Porque Jesus Cristo Diz Se você for bom De coração Aí compreenderão Que você me pertence Se você tiver Um coração sem maldade Compreenderão Que você me pertence Nós pertencemos a Deus Quando o nosso coração É um coração bom E você sabe o que é Um coração bom É quando você Vive de uma maneira Que não prejudica Ninguém Ninguém é prejudicado Por você Você não prejudica Ninguém Você não tira o pão Da boca de ninguém Você não rouba Ninguém Você não engana Ninguém Você não deseja O mal Para ninguém Você é uma pessoa Que vive E usa A sua boca Somente Para abençoar As vidas Quando existe Um esposo Que procede De uma maneira errada A família inteira Sofre E ele está fora Da presença De Deus Quando existe Uma mulher Que trai O seu marido Que é infiel Ela amaldiçoa A família inteira Sofre Família inteira Amaldiçoada Quando existe Alguém na família Que o coração É cheio De rancor De ódio Vontade Sabe De se vingar De dar o troco A família inteira Padece Especialmente Quando são os cabeças O pai Ou a mãe Os filhos Sofrem Aquele velho Adagio popular Que diz Quando a cabeça Não pensa O corpo padece É mais pura verdade Você veja A bebida alcoólica A maconha O crack A cocaína E outras drogas Mais Que a bebida alcoólica Também é droga O que é que ela faz Ela tira o almoço Da mesa Ela tira o jantar Da mesa Ela tira a paz Do coração Da esposa Dos filhos De toda a família Por quê? Porque aquela pessoa Está fazendo algo Que desagrada A Deus Algo que Deus Não aprova Então por causa Disso Essa pessoa É amaldiçoada Se amaldiçoa E está amaldiçoando Quem convive Com aquela pessoa Ali Isso é Isso é a lógica Da Bíblia Está escrito No capítulo 9 De 1ª reis Deus dizendo Se você seguir comigo Eu te abençoarei Mas se sair Eu tomo tudo Que eu te dei Deus falou Para Para Salomão Então nós temos Que viver Como essa irmã Viveu E vive Ela tem raiva Tem Mas ela se arrepende E pede perdão A Deus As pessoas ingratas Meu Deus do céu Como elas sofrem Olha Fica olhando Para quem é ingrato Para você ver Como é a vida De quem é ingrato Ingrato é aquele Que você faz o bem E ele faz o mal a você Fique prestando atenção Na vida dessa pessoa Os ingratos Eles pagam Um preço Tão alto Que nem eles sabem Que estão pagando Porque as vezes Aquele castigo Que Deus está dando Tem que perdurar E Deus deixa ele cego Para não ver Para até pagar O que está devendo A palavra diz o que? Deus endureceu O coração de Faraó Mas por que Que Deus endureceu O coração de Faraó? Que ele tinha que receber As dez pragas Pastor isso é forte Deus endurece O coração das pessoas Fecha os olhos Para que não se arrependam Antes de pagar O que Deus quer Que eles paguem Vai sofrer Até pagar O que deve a Deus Aí quando pagar Se continuar Se arrependendo Aí Deus vai dar Estende a mão Porque tem gente Que parece que não entende As coisas É como se elas Fossem a única Do universo E que somente Ela tem o direito De ser feliz E não quer Deixar que ninguém Seja feliz Viver a vida É um aprendizado E o manual Para você aprender É esse aqui Olha Não tem outro não Bíblia Palavra de Deus É o manual Para aprender A viver a vida Especialmente O livro de provérbios Que é o que mais ensina A você se conduzir Na presença de Deus Os evangelhos Mateus Marcos Lucas João Meu Deus São tremendos Para ensinar As pessoas Como andar Com Jesus Como andar Com Deus Por isso que o pastor Chico Chagas Tem pregado Tanto a essa igreja Para que tenha Um coração Manso Generoso Amigo Companheiro Para poder ser Abençoado Por Deus Porque do contrário Vai ser só Sofrimento Para que sofrer Se você tem a possibilidade De ser feliz Para que sofrer Se Deus tem Alegria Para a sua alma Para o seu coração Então para que pagar o preço Não, não tem para que pagar o preço O preço Jesus pagou Então viva Da graça Do favor E merecido Daquilo que Deus tem Para lidar Para você ser feliz Ninguém vai conseguir Ser feliz Fazendo mal Não tem quem seja Feliz Fazendo mal Não há felicidade No mal Não há alegria No coração De quem não tem Deus Verdadeiramente Nós precisamos Recebermos De Deus Essa alegria Verdadeira Que o Senhor Tem para nos dar A história Dessa irmã É uma história Um exemplo Das bênçãos De Deus Para a vida Como Deus É maravilhoso Como Deus É fiel Como Deus É santo É por isso O mal Só vamos alcançar Mas às vezes Não precisa nem Você pedir É verdade Deus faz Porque Deus sabe Que A injustiça Provoca Vou botar aqui Trapo de imundícia A nossa justiça Trapo de imundícia Isaías 64 6 Vou abrir aqui A Bíblia No computador Para a gente ver Para você ver O que é que A palavra de Deus Fala Sobre A justiça Nossa Feita com As nossas mãos Até aqui Lê aqui Pastora Isaías 64 Versículo 6 Pois todos nós Somos como o imundo E todas as nossas justiças Como o trapo da imundícia E todos nós Muxamos como a folha E as nossas iniquidades Como o vento Nos arrebatam O que é que Deus está dizendo aqui A sua justiça É parcial A sua justiça É parcial Você julga Protegendo A quem você ama Agora a justiça De Deus Não A justiça De Deus Ela é pura A justiça De Deus Não falha Deus não julga Eu vou castigar Menos aqui Porque Essa pessoa Eu amo Não Deus não Olha o que diz O Salmo 9 8 Lê aqui Pastor Ele mesmo julga O mundo com justiça Governa os povos Com retidão Salmo 33 5 Ele ama a justiça E a retidão A terra está cheia Da bondade do Senhor Pronto Então Aqui no Salmo 108 No Salmo 108 Davi pede justiça A Deus Não é errado Você pedir não Eu já pedi Muitas vezes Já pedi Deixa eu ver Esse é o 108 Qual é o 109 Deixa eu ver Está aqui É o 109 Pastora Lê esse Salmo aí Só para justificar Porque Os irmãos Às vezes Escutam o pastor Explicar E eu gosto de explicar Na palavra É um Salmo De Davi Deixa eu abrir aqui O momento em que Davi Pede a Deus O castigo dos ímpios E que o livre Das suas aflições Está no Salmo 109 Para vocês verem Que Quando eu falo Da palavra de Deus Irmãos Eu faço questão De mostrar a vocês Porque Para não ficar dúvida Porque às vezes Tem alguém assistindo O culto com você E eu falo assim Não, pedir justiça a Deus Não é pecado não Aí a pessoa vai e fala É sim, é pecado Ele não está pregando direito não Aí eu pá na palavra Que aí a pessoa Fica bem caladinha Estou aqui Pode ler todo Vamos ler esse Salmo todo Presta atenção na palavra Ó Deus do meu louvor Não te cales Pois a boca do ímpio E a boca fraudulenta Estão abertas contra mim Tem falado contra mim Com uma língua mentirosa Eles me cercaram Com palavras odiosas E pelejaram contra mim Sem causa Em paga do meu amor São meus adversários Mas eu faço oração Deram-me mal pelo bem E ódio pelo meu amor Põe acima do meu inimigo Um ímpio E Satanás esteja A sua direita Quando for julgado Saia condenado E em pecado Se lhe torne a sua oração Sejam poucos os seus dias E outro tome o seu ofício Sejam órfãos os seus filhos E viúva sua mulher Sejam errantes e mendigos Os seus filhos E busquem o seu pão Longe da sua habitação assolada Lance o credor Mão de tudo quanto tenha E despojem os estranhos Do seu trabalho Não haja ninguém Que se compadeça dele Nem haja quem favoreça Os seus órfãos Desapareça a sua posteridade E o seu nome Seja apagado Na seguinte geração Esteja na memória do Senhor A iniquidade de seus pais E não se apague O pecado de sua mãe Antes estejam sempre Perante o Senhor Para que faça desaparecer A sua memória da terra Por quanto se não lembrou De usar de misericórdia Antes perseguiu O varão aflito E o necessitado Como também o quebrantado De coração Para o matar Visto que amou a maldição Ela lhe sobrevenha E pois que não desejou a bênção Ela se afaste dele Assim como se vestiu de maldição Tal como de uma veste Assim penetre ela Nas suas entranhas Como água E em seus ossos Como azeite Seja para ele Como a veste Que o cobre Como cinto Que o cinja sempre Seja este Da parte do Senhor O galardão Dos meus contrários E dos que falam mal Da minha alma Mas tu Ó Jeová Senhor Se comigo Por amor Do teu nome Porque a tua misericórdia É boa Livra-me Porque estou aflito E necessitado E dentro de mim Está aflito O meu coração Eis que me vou Como a sombra Que declina Sou sacudido Como o gafanhoto De jejuar Estão enfraquecidos Os meus joelhos E a minha carne Emagrece E ainda lhe sirvo De opróbrio Quando me contemplam Movem a cabeça Ajuda-me Senhor Deus meu Salva-me Segundo a tua misericórdia Para que saibam Que nisto Está a tua mão E que tu Senhor O fizeste Amaldiçoem eles Mas abençoa tu Levantem-se Mas fiquem confundidos E alegre-se O teu servo Vistam-se Os meus adversários De vergonha E cubra-os A sua própria confusão Como uma capa Louvarei Grandemente Ao Senhor Com a minha boca Louvá-lo-ei Entre a multidão Pois se porá A direita do pobre Para o livrados Que condenam A sua alma Pronto A palavra aqui Está dizendo que A palavra está dizendo Que Davi Pediu o castigo E até disse a Deus O que eles deveriam receber Deus fez Como Davi queria Não Deus fez a justiça dele Eu posso dizer Deus Olha Estão me perseguindo Estão mentindo Contra mim Faça com que ele sofra O mesmo que eu estou sofrendo Para que ele sinta O que eu estou passando Eu posso até pedir isso a Deus Agora se Deus vai dar ou não Aí é ele que vai fazer Mas neste salmo aí Você vê Davi Pede um castigo cruel Porque também Os perseguidores de Davi Estavam sendo cruéis com ele Então ele pede a Deus Que a justiça de Deus Seja feita Não é errado você pedir A justiça de Deus De maneira nenhuma Você pode pedir Afinal de contas Deus é Pai E ele vai sentir Quando você estiver sendo perseguido Caluniado Quando algumas pessoas Estiverem Querem te destruir Pronto Eu conversei com uma irmã Agora Que ela Uma prima dela Era sócia dela A prima E a prima Passou ela para trás E ela e o marido dela Ficaram numa situação Que só Deus Sem ter nem o que comer E a prima Ficou numa boa Só que hoje A empresa deles É uma das empresas Que mais cresce Na cidade deles A prima está sem nada E ela está Nadando de braçada Feliz Né? Será que foi a justiça dela? Não Foi a de Deus Foi a de Deus Quando você diz Seu Seu está vendo, né? A tua palavra diz Que teus olhos Estão sobre toda a terra E como chamas de fogo Quer dizer Para consumir o que é errado E para aquecer Quem é certo Então Senhor Veja Pleiteia Tem um salmo Que Davi diz assim Senhor Pleiteia a minha causa Ele está dizendo assim Tome Senhor As minhas dores Veja Senhor O que eu estou passando Né? O rei Ezequias Orando a Deus Ele disse assim Senhor Tu sabes Que eu tenho feito O que te agrada Tu sabes Que eu tenho feito Tudo Que o Senhor Te mandado Então tem misericórdia De mim Então quando um crente Anda em retidão Com Deus E ele pede a Deus Que Deus olhe para ele Com olhado de misericórdia Que Deus tome A vida dele Nas mãos Que Deus castigue A quem machuca ele A quem quer destruir ele A quem quer dar prejuízo A ele Vai ficar difícil Né? A pessoa que dá um prejuízo A um crente Se ele soubesse O que ele está fazendo Ele se arrependia Vinha e pagava E ainda pedia perdão Porque dar prejuízo A crente É a mesma coisa Que está dando prejuízo A Deus Porque o crente Ele é filho de Deus Então a pessoa Que engana um crente Se ela soubesse O que ela está plantando Ela está plantando Um pé de espinhos Daquele cardeiro grande Para se jogar em cima Depois Não queira nunca Aquilo que é do pobre Pelo contrário O abençoe Tem pessoas Que botam uma pessoa Para trabalhar na sua casa E quando essa pessoa sai Ela faz tudo Para dar uma miséria A essa pessoa Não faça isso Dê além do que ela ganha Do que ela tem direito Para você ver Se Deus não te abençoa Gente que tem dinheiro Gente que possui condições O pobrezinho Sai da casa dele Ele faz questão De dar minguado ali Sabe como se fosse Fazer falta E não faz Não seja injusto Com quem trabalha Com você Seja justo E seja abençoador Se você vai demitir alguém Se você vai tirar alguém Da sua casa Mande um profissional O seu contador Fazer as contas Quanto é que deu? Está aqui deu 10 mil reais Meu irmão está aqui 12 Eu vou lhe dar Mais dois Para te abençoar Não vai fazer falta A pessoa sai satisfeita A pessoa sai alegre Mais satisfeita Fica Deus Tem muito empresário Que quebrou Está sem nada A loja está fechando Está cheio de dívida Porque cometeram injustiça Muitos assim É como uma pessoa Pobre Que trabalha Aí o marido vai e morre Pronto Porque a mulher ficou viúva O camarada faz uma questão De dar menos para ela De minguar o que ela tem direito De não entregar a ela O que lhe é de direito Deixa a coitada sair Quando o feijão Faltar na mesa dela Deus vai cobrar de quem? E você? E você que agiu assim Por quê? Porque na palavra dele Ele manda a gente ter Amor Compaixão Misericórdia Pelas viúvas Pelos ófãos Por quê? Porque estão desamparados Muitas vezes você pensa Que viúva é só quando o marido morre Não A mulher separada é viúva Viúva de marido vivo A mulher que o marido Foi embora com outra É viúva de marido vivo Para Deus ela é viúva Ela ficou desamparada Então nós temos que agir Com justiça Para quê? Para que as bênçãos de Deus Venham sobre a nossa vida Deixa eu contar uma história Para vocês Para vocês que são Da pão da vida Se alegrarem com isso E pelo amor de Deus Não pensem em nada de mim Porque eu vou contar isso aqui Para a glória de Jesus Cristo Pastor Josafá faleceu Ele era copastor no Santo Antônio Depois ficou ajudando ali na sede Ele trabalhava pintando carro Ele morava numa casa da igreja Há muitos anos Morava na casa da igreja Lá na igreja do bairro Barrocas Santo Antônio E ele faleceu E a família dele Não tinha condição De fazer o sepultamento A igreja fez Mandou preparar o corpo Porque ia viajar Para ser sepultado no Ceará Pagou o carro Pagou tudo Toda a despesa Até irmãos Que queriam ir A igreja arranjou carro Arranjou combustível Para ir para o enterro lá Quando foi agora Domingo passado A viúva Irmã Quitéria Chegou para mim Ele andava num carrinho da igreja Carrinho Verona Carrinho antigo Que eu tinha comprado O pastor Marcos Barbosa Quando o pastor Marcos Foi para a Europa Para Portugal E aí ela chegou para mim E falou Pastor Eu vou devolver o carro Né? Eu falei Vai não Você vai levar O carro é seu O carro ainda está no nome Da pastora Méssia Mas eu vou falar com ela Para ela assinar o recibo Você passar por seu nome Leve o carro Porque vai lhe se vir Lá em Fortaleza Você vai para uma cidade grande Você dirige Tem carteira de motorista Você vai precisar De um carrinho Para se deslocar Ele pegou esse carro Reformou todinho Que ele pintava Deixou bem bonitinho Arrumadinho E andava nele Você já pensou Se eu tomo esse carro dela? O que era que Deus Ia pensar nessa igreja? Ela viúva Perdeu o marido Ela é aposentada Perdeu o marido E agora ficava sem o carrinho Ela não vai ficar na casa Eu liguei para ela Quando ela está em Fortaleza Para tranquilizar o coração dela Eu falei Quitéria Pode ficar tranquila Você fica na casa O tempo que você quiser Mas ela chegou para mim E disse Não pastor Eu não vou poder ficar Porque minhas filhas Não querem vir morar comigo E para mim Morar sozinha naquela casa Não dá para mim Eu vou para perto Da minha família Pronto É uma decisão dela Tomada de livre Espontânea vontade E nós Doamos o carro para ela Vai ficar no nome dela Não estou contando isso aqui Para me engrandecer De forma nenhuma Deus sabe da humildade Do meu coração Eu estou contando Para dizer a vocês Que o que eu prego Eu vivo E vivo o que prego Eu não vou pregar Para vocês Uma palavra que é mentirosa Eu prego uma coisa E faço outra Não Eu prego E quero viver o que prego E quero pregar o que eu vivo Para ser correto Diante de Deus E ser abençoado por Ele Como nós realmente somos Graças a Deus O crente Ele tem que ser assim Ele não pode ser crente Na igreja E em casa Não é Quem é crente É crente em todo canto Onde tiver Aconteça o que acontecer Ele é crente Ele permanece crente Obediente às autoridades Obediente em primeiro lugar A Deus Bom pai Bom esposo Bom filho Bom irmão Cheio de misericórdia Compreende a fraqueza Dos outros Isso é ser crente Porque tem gente Que tem dois Jeitos de ser crente Uma hora ele é crente Outra hora ele não é Ter raiva Você tem Você pode ter uma hora Perder a cabeça Fica meu Mas logo logo Aquilo passa Porque a raiva do crente De verdade É uma raiva passageira É assim ou não é Meus irmãos Eu quero aproveitar Quero mandar um abraço Para o irmão Ederson E a esposa Vanessa Glória a Deus Ele Enviou o celular dele Pedindo uma informação Sobre o dízimo Você prestou atenção Que os irmãos Estavam falando muito Sobre o dízimo Tem perguntado Perguntado bastante Tá bom irmão Ederson Vamos falar sobre isso Viu Eu tenho até uma pergunta Também de uma irmã Quando o seu pastor For falar Eu aproveito e trago Mas deixa eu falar Primeiro Tem uma serra Manda um abraço aqui Para a Leninha Ela colocou aqui Bom dia pastor Pastora Eu não sou evangélica Mas vamos assistir O culto no lar Amém Leninha Deus lhe abençoe É que isso é uma palavra De Deus Mas aceite Jesus Porque é preciso Confessar Viu Aninha Deus quer que você confesse Joselita Deus abençoe Joselita Deus abençoe Abençoe sua vida Joselita Nunes Eu vi um culto Que a irmã Joselita Eu vi no Face A irmã Joselita Fazendo um culto Na casa dela Abençoado o culto Botou lá Pão da vida Amém querida Deus abençoe sua vida Poderosamente Em nome de Jesus Bom Vamos falar sobre Irmã Jeane Eu quero Cortar aqui o fundo musical Para falar sobre Irmã Jeane Quem é irmã Jeane Os irmãos Lembram daquela irmã Que eu contei a história Que ia se suicidar Que o pastor Estava na igreja E Deus mandou o pastor Para casa O celular Estava No silencioso E Deus ligou Fez uma ligação Entre eu e ela Quem lembra disso E Deus Arruma um emprego Para ela Num posto de lavagem Que posteriormente Ela comprou o posto E é um dos melhores Postos de Mossoró Se não o melhor Num bairro mais nobre Da cidade Pois essa irmã Ela está entre a vida E a morte agora Ela está com câncer Metástase Hoje da tarde Vamos fazer Oração Lá próximo ao hospital A pedido do esposo dela Vamos lá para o hospital Orar por ela E por todos Que estão ali internados O esposo dela Está desesperado Gosta muito da esposa Claro Está desesperado E eu quero convidar A igreja Que está comigo agora Para as quatro horas Estar no hospital Com a gente Hospital Wilson Rosado Está no hospital Eu falei com ele Hoje pela manhã O pastor Gabriel Falou com ele Hoje pela manhã E eu fiquei Impactado Meu irmão Porque Ela é uma mulher Que tem um testemunho Muito forte E a gente Ficou impactado Os médicos Medicaram ela E ontem Disse para o esposo Dela que Quero até pedir A pastora Que mobilize As irmãs da igreja Para a gente Para ir às quatro horas Para lá Hoje Fazer uma oração Lá Ele pediu Pastor Vai lá no hospital Fazer uma oração Pelas pessoas Nós não vamos ter Nós não vamos ter acesso A ela Porque ela está Numa ala Da UTI Do hospital E ontem A notícia Que chegou É que o médico Tinha dito Que se ela não Reagisse Aos medicamentos Deus até hoje Até hoje A tarde Iria Decretar Ou seja Assinar A morte cerebral Dela Esse câncer Se alastrou E chegou até o cérebro E ele está Muito triste O irmão Marcelo Esposo da irmã Geana Aí agora Você talvez Diga assim Mas como é que pode Deus abençoou Essa mulher De uma maneira Tão poderosa Deu a ela Uma vitória Tão grande Alguns anos atrás E agora Ela se encontra Dessa maneira Eu vou citar Para vocês aqui Elias Enoque E Moisés Só para Para a gente entender Enoque era um homem Que era muito abençoado Pois ele recebia A visita de Deus Deus ia lá E falava com Enoque Não era? Era assim? Deus visitava Enoque Falava com Enoque E de repente Deus chegou E falou assim Enoque Eu vou levar você comigo Você vai para o céu Vai morar lá Perto de mim Que eu quero ficar Perto de você Agora E Enoque Foi A Bíblia diz Que Enoque Foi trasladado Deus levou para ele Deus leva Quem ele gosta Elias Elias sofreu demais Enfrentando a Cabe Jezabel Todo aquele povo E Deus fez o que? Mandou o rei de Moim Buscar ele Não foi? A carruagem de fogo Para apartar ele De De Eliseu E levou ele para o céu E Moisés Deus deu a Moisés Uma das missões Mais belas da terra A salvação daquele povo Tirando aquele povo Todo do cativeiro E Deus Levou ele O anjo Veio buscar ele Então assim Essa questão Da gente Questionar Ah Por que foi abençoado Tão abençoada Deus deu um testemunho Tão forte Né E agora Não Nós vamos orar? Vamos Vamos clamar pela vida dela? Vamos Mas se Deus quiser levar Não tem quem evite Não tem O importante E mais belo É que se Deus a levar Vai para ele Ela tornou-se crente Da pão da vida Uma mulher de fé Muito trabalhadeira Uma mulher Meu Deus Poucos homens Trabalhavam como ela Mas a vontade do Senhor Deve prevalecer Como está dizendo Maria Paixão Deve prevalecer A vontade de Deus É que prevalece Porque a palavra de Deus Diz que ele faz Tudo o que ele apraz Tudo É Pastor Josafá O pastor Josafá Foi curado dos olhos O pastor Josafá Não enxergava nada Estava cego Cego Da pessoa chegar Puxar ele pela mão E levar Deus curou ele Que ele lia a Bíblia Sem óculos A visão dele Ficou muito melhor Do que a minha Com óculos E Deus levou Tem horas que Deus Mostra que é Deus E recolhe É vontade dele Fazer o que E se ele quiser curar Ele cura Na igreja Eu tenho inúmeras pessoas Que foram curadas De câncer Várias Nós temos Nós temos uma irmã Muito amada Nossa agora Que está passando Pelo processo De tratamento Do câncer Também Nós estamos orando Para Deus curar Estamos pedindo Para Deus curar Mas ele é que sabe A única coisa Que eu peço A Deus Eu É que eu morra Com essa consciência E em santidade Na presença dele Eu peço muito Isso a Deus Senhor Que quando o Senhor For me levar Eu esteja Na tua presença Senhor Em santidade Porque aí Eu sei para onde eu vou Vou sem medo Vou sem medo Sei para onde vou O ruim é quando a pessoa Morre angustiado A vida cheia de problemas A vida cheia de pecado Aquela pessoa que Sabe Está igual Dimas na cruz Não sabe O que faz Aí sim Aí é ruim Mas quando você Está na presença Do Senhor Ah É maravilha Muito bem Vamos Vamos falar um pouquinho O irmão Ederson Está nos ouvindo O estado do Paraná Sua esposa Vanessa também Ele pediu para falar Um pouco sobre dízimo Irmão Ederson Esse tema Eu abordei De uma forma Tão grande Agora ultimamente Mas você pediu Para falar Eu vou falar Rápidas palavras aqui E não posso deixar De falar Porque quando o irmão Pede Às vezes Existem muitas dúvidas Na cabeça dele E é bom que se tirem Essas dúvidas Né Em 2 Coríntios Capítulo 9 Versículo 7 Diz Cada um Dê conforme Determinou em seu coração Não com pesar Ou por obrigação Pois Deus Ama A quem está com alegria Aqui está falando De oferta O que é oferta O que é oferta Oferta é o que você dá Além do dízimo O dízimo É a décima parte Do que você ganha Entenda por dízimo O lucro Você viu o texto Que ele mandou Tem isso aqui não Não Está no seu celular Mas eu tenho Ele no seu Mas eu tenho no celular Amor Eu mandei para você O texto Ah você mandou no seu Isso Pronto Tá certo Vou olhar agora Pronto Ele mandou um textuzinho Nós vamos olhar Agora mandou para a pastora Jossanete Ele botou Pastor Chico Chaga Sou Ederson Aqui de Castro Paraná Ouvinte de todos os dias Só queria tirar uma dúvida Minha Minha cunhada Não pode dar o dízimo Do mês Pastor Dela Ela É Tchau Hum Eu só não entendi essa parte Deixou ela sem Ele está dizendo Que a cunhada Não 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 pôde Dar o dízimo Do mês E o pastor Deixou ela sem a ceia Dois meses É justo isso? Errado Ah sim Essa dúvida né Errado meu amado Errado Errado porque A Bíblia não fala Em lugar nenhum Que quem não dá o dízimo Não pode tomar ceia Isso é um absurdo Isso Quem não dá Quem não pode E ele colocou ainda assim Não pôde dar Quer dizer Ela ficou sem condições De dar o dízimo É uma É uma doutrina Desumana Isso Doutrina Desumana O dízimo É um ato de fé É um ato de fé É uma forma De você abençoar A obra de Deus Quando você abençoar A obra de Deus É tanto que O dízimo É a única parte Que Deus fala assim Fazer prova de mim Se eu não te abençoarei Com bênção Sem medidas Ele está dizendo Faça prova Para você ver Dê para você ver Se eu não sei Meu irmão fez essa pergunta Santa Ceia Meu Deus do céu Isso é brutal Isso não existe Em canto nenhum Na terra E a irmã Larissa Ela pergunta Ela já falou Algumas vezes Aqui também A respeito De poder Dividir o dízimo Ela disse Eu queria Dar a parte do meu dízimo Aqui onde eu congrego E outra parte Em outra congregação Eu posso fazer isso Pode sim Vou mostrar Você está em 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 16 A partir do versículo 1 O apóstolo Paulo escreve Dizendo Ora quanto a coleta Para os santos Fazei vós também O mesmo que ordenei As igrejas da galáxia No primeiro dia da semana Cada um de vós Põe a parte O que puder Conforme tiver prosperado Pronto Isso é dízimo Guardando-o Para que se não Façam coletas Quando eu chegar E quando estiver chegado Mandaria os que Por carta aprovados Para levar A vossa dádiva A Jerusalém Ele estava dividindo O dízimo dessas igrejas Com as igrejas De Jerusalém Como eu sempre digo Irmãos Eu só não aconselho Você dividir o seu dízimo Se a sua igreja Para uma igreja Muito pobre Mas tem pessoas Que congregam igrejas Que tem condições Igrejas ricas E o pior Dá o dízimo Na igreja Que não faz nada Para ninguém Tem muita igreja assim A igreja Que não alimenta Viúva Que não alimenta Ófão A igreja Que ignora Os moradores De rua A igreja Que faz Tudo Para desprezar O pobre O miserável Sabe E essa igreja Você está semeando Numa igreja Que não cumpre Com a palavra De Deus Tem muita igreja assim E grandes Grandes Enormes Que o dinheiro Você não sabe Para onde vai Uma igreja Que não tem obra Então quando você Planta uma semente E não dá fruto A sua semente morreu Aí o que é Que a palavra De Deus diz Em Tiago Capítulo 2 Que a sua fé Sem obra É morta Então logo Que você Abençoa uma obra Que não abençoa ninguém A sua fé Está morta O seu Sua semente morreu Se Deus manda A gente alimentar Até os inimigos Se teu inimigo Tiver fome Dele de comer Se tiver sede Dele de beber É exatamente isso Que nós temos que fazer Porque é a palavra De Deus Que está mandando Então nós precisamos Realmente Saber Aonde estamos Semeando Tem igreja Que pede Dinheiro Demais Demais E não faz nada Por ninguém Vende tudo Vende azeite Vende sal Vende sabonete Vende tudo Que você pode pensar Ele quer arrumar dinheiro Tem igreja Que manda os irmãos Por sol Com garrafa de água mineral Vendendo tudo no mundo Para arrumar dinheiro Mas não faz nada Por ninguém Às vezes Até aqueles irmãozinhos Que estão nas pistas Vendendo água mineral Passa até fome Mas ninguém Dá nada a eles Essa igreja Está fora da palavra Fora do cristianismo Daquilo que Jesus Ensinou E você pode Dividir seu dízimo Sim Pode dividir sua oferta Pode mandar sua oferta Pode fazer o que você quiser Tanto você pode Dividir Como você pode Dizimar onde você quiser É a palavra de Deus Que manda Eu aqui na igreja Pão da vida Eu peço aos irmãos Que mandem os dízimos Dos que são pão da vida A distância Para cá E vou explicar porquê As igrejas São Paulo tem a igreja Então os irmãos Que congregam lá Com o pastor Henrique Dizimem lá Com o pastor Henrique Os irmãos Que congregam no Paraná Com a pastora Lilian O pastor Jaysson Dizimem lá Os irmãos Que congregam Em Canguçu Com o pastor Blabis Pastor Aleda Dizimem lá com eles Os que congregam Da mesmo jeito É em Assu É onde tiver Uma igreja Pão da vida Em Governador Agora os irmãos Que são pão da vida A distância Mandem para cá Porque daqui É que sai ajuda Para essas igrejas Todas elas A gente manda ajuda Compra novas cadeiras Troca o som Manda microfones É tudo daqui A gente não recebe Nada dessas igrejas A não ser o dízimo Dos dízimos Nem recebia isso Passamos esses anos Todos A partir deste ano Do meio do ano Para cá De junho Da última reunião De pastores Para cá Foi que eu pedi Os pastores Olha Você tira lá Do dízimo Do dízimo Juntou o dízimo Da sua igreja Tira 10% Desse dízimo E manda para a sede Porque a sede É que abre igrejas A sede É que implanta igrejas Se a sede Não tiver recursos Como é que ela vai Abrir mais igrejas Não vai abrir Então os pastores Ficam lá Com tudo lá Tudo Não manda nada Para cá A não ser 10% A pastora Silvana O primeiro mês Lá O dízimo Foi uma maravilha Graças a Deus Pastor Como é que eu faço Quanto é que eu mando Você manda só os 10% O resto Deixe lá Para a manutenção Da igreja E para a sua manutenção Deixe lá Nós estamos fazendo Um serviço Lá agora Na igreja Que está sendo Por conta Da sede Estamos arrumando Uma parede No fundo Lá Que choveu Estava infiltrando Água Para dentro Da igreja Estamos Vamos Já está sendo feito Rebocando E depois Passar Um produto Para não Passar água Nós vamos ter Que aumentar Lá Porque a igreja Está lotada A igreja Em 41 dias Lotou 41 dias Que a igreja Existe Já está lotada Então O meu pedido É esse Ah pastor Eu fiz voto Com a casa Do pai Bom Aí você Fazendo voto Com a casa Do pai Seja de que Igreja Força Tem que pagar Para a casa Do pai Se o voto É com a casa Do pai Você tem que cumprir Com o que você Prometeu a Deus Você não pode Fazer um voto Com a casa Do pai E chegar para Um pastor De uma igreja Qualquer Entregar Não sei Que você diga Pastor Está aqui É para mandar Para a sede Para mandar Para a casa Do pai Porque as nossas Despesas São muito altas Nós temos Um trabalho Social Muito grande Despesas Altíssimas Aí Despesas Que as outras Congregações Não tem E eu nunca Abri igreja Pensando em ganhar Dinheiro Nunca Nenhuma delas Para vocês Terem uma ideia Todo dinheiro Que chega Pelo Youtube Eu não tiro Nada para mim Vai tudo para a igreja Inclusive Esse canal novo Que abriu aí Canal Igreja Pão da Vida Moçoró É da igreja também Vai tudo para a igreja A igreja Me dá Minha manutenção Dá meu alimento Combustível do carro O carro é nome da igreja Todos os carros É nome da igreja Tudo é da igreja Todos os imóveis É da igreja A gente apenas Administra aquilo Que Deus Tem nos dado Essa é a maneira Correta de ser feito Né Nós temos uma empresa Produtora de vídeo Que nós abrimos agora Há pouco tempo atrás Para administrar A rádio E os vídeos Do Youtube Porque o Youtube Pediu que abrisse Porque nós Nós produzimos Você imagina Quantos vídeos Entram por dia Todo culto Todo possível De Jacó Né Fora as outras Lives Culto do lar As lives Agora está voltando A programação da rádio Daqui a pouco O Calcentra vai estar pronto Que é a central de administração Da Pão da Vida A partir de abril Se Deus quiser A gente vai estar Com a programação Fechada Então a gente vai ter que Justificar essa empresa Para fazer tanto trabalho Assim Porque você sabe que A gente não pode realizar Muito trabalho Sem ter Alguém Responda por isso Então é a igreja E a RTV Pão da Vida É preciso Até porque Se você não fizer isso Você vai pagar o imposto A cara do mundo 27% de imposto Quando você faz a empresa Cai para 6% Então é necessário Ter a empresa Quem é contador Que está me ouvindo Sabe do que eu estou falando O Youtube mesmo Diz Sabe Uma empresa Tal Para poder justificar A criação De tantos vídeos Porque é vídeo demais E eu acho que eu tenho 7 mil e tantos vídeos Quer ver? Deixa eu olhar aqui Quantos vídeos tem Para eu poder falar Bem certinho Para não errar Eu acho que é Mais de 7 mil vídeos Deixa eu abrir aqui o canal Só para a gente ver Onde é que tem pastora? Acho que quando você coloca Só assim Vídeo já aparece A quantidade Deixa eu ver aqui Outro dia eu olhei Estava mais de 6 mil Faz tempo que eu olhei Então eu acho Que hoje está com Mais de 7 mil vídeos É Aí você Como é que você justifica 7 mil trabalhos Em cima Que aparece 7 mil e 900 7 mil e 900 Vixe Já tem estudinho 7 mil e 900 vídeos Tem no canal Fora os vídeos Que vem agora Do canal Da igreja Onde aparece aqui Inscrito Está vendo? Sim Está aqui 7 mil e 900 Está aí 7 mil e 900 vídeos Eu achei que era 7 mil e pouquinho Mas não tanto Muito bem amados Mas nós vamos aqui Agora agradecer Aos amados irmãos Que estão ajudando O ministério Quero agradecer Em nome de Jesus A você que trouxe A sua oferta Deus abençoe Poderosamente Em nome de Jesus A todos que nos ajudaram Com seus dízimos Suas ofertas A cada dizimista A cada ofertante Que com amor no coração Fazem a sua obra Junto conosco Essa obra linda Maravilhosa Vocês não Olha Vocês não tem nem noção Do que vocês fazem Escuta o que eu vou lhe falar aqui Uma hora eu vou É porque Eu tenho muito medo De fazer as coisas E alguém achar Que eu estou humilhando eles Não é isso Se vocês verem O que os moradores de rua Falam para mim E tem coisa Que eles falam assim Que chega e tala a garganta Aqui assim As lágrimas vêm nos olhos Quando eles dizem assim Eu pensei que o almoço Não vinha Já estava desesperado O cara sem comer Do sábado Fica de meio dia Do sábado Até domingo Meio dia 24 horas Sem mastigar nada Bebendo água quente Das praças Quando a fé chega a comida Chega a água gelada E eu queria dizer Que é você que faz isso Junto com a gente É você que faz Porque irmãos Não tem nada mais humilhante Do que a fome A fome judeia A fome maltrata A fome é terrível Então essas pessoas Elas são alegres Por isso É uma obra que a gente faz E não é só isso No mesmo instante Que está acontecendo Essa obra Nós estamos Também colocando Comida na mesa De pessoas pobres Quando foi agora Agora na virada do ano O doutor Alexandre Chegou pra mim E falou Pastor o seu Quer 26 Olha Claro Falei meu irmão Onde é que você tem Isso lá em casa Vai buscar Fui buscar 26 Me deu 26 Que a empresa dele Comprou muitas cestas Para os funcionários Tem muitos funcionários Sobrou essas 20 Se eu quer levar Pastor meu irmão Pelo amor de Deus É benção demais Fui buscar na hora Quero E já saí distribuindo Então tudo isso É vocês que fazem É seus dízimos Suas ofertas E a recompensa Vem do Pai Do céu Que vai abençoar você Amém Vou trazer uma palavra Para a sua vida agora Que o Senhor me deu hoje Essa palavra Uma palavra de Deus Para a sua vida Escuta porque é do céu Foi a palavra Da minha oração Hoje de manhã Com a minha esposa Zacarias Capítulo 4 Versículos 5 e 6 Então respondeu o anjo Que falava comigo E me disse Não sabes tu O que é isto? E eu disse Não Senhor meu E respondeu E me falou Dizendo Esta é a palavra Do Senhor Azaca Azorobabel Dizendo Não por força Nem por violência Mas Pelo meu Espírito Diz o Senhor Dos exércitos Aqui o Espírito É o Espírito Santo Porque está escrito Com E maiúsculo Toda vida que você vê Na Bíblia Senhor Com S maiúsculo Espírito Com E maiúsculo É o Espírito Santo E Senhor é Deus Não é por força Nem por violência Nós temos visto Muitas pessoas brigando Discutindo Mulheres dizendo Eu perdi a cabeça E falei o que não devia Eu falei barbaridades Coisas que eu não gostaria De ter falado Mulheres que no momento De discussão Com seu cônjuge Ou mesmo Com seus filhos Com suas noras Seja com quem for Usa da violência Da força Das palavras Para tentar Convencer as pessoas Daquilo Que Deus orientou Que não era assim Muitas vezes Você está Numa caminhada Com Deus E quer Pastora Ângela Fazer com que Aquela pessoa Absorva A sua ideia O que está na sua cabeça Você quer botar Na cabeça da pessoa O que está aqui Eu quero botar Na sua cabeça Não Não é você Tirar o que está Na sua cabeça E colocar na cabeça Do seu marido Dos seus filhos Da sua esposa Do seu esposo De quem quer que seja De quem trabalha De quem trabalha com você Não vai resolver Não é assim Que funciona A palavra do Senhor Nos diz Não é por força Nem por violência Mas pelo meu espírito A palavra está dizendo Que o Espírito Santo É que convence Até do pecado Às vezes Às vezes Você só piora A situação Porque às vezes Você com o seu jeito Brusco Áspero Deselegante Ignorante Bruto De falar Você está piorando A situação Você está destruindo O que Deus está fazendo Naquele coração É como se você Metesse a mão É como se você Dissesse Não Deus Pode deixar Pode deixar Que eu vou resolver Aqui Não A palavra de Deus Nos diz Que não é por força Nem por violência Mas é pelo Espírito Santo Quantas pessoas Estão orando Por alguém E pelo fato De estar orando Já há algum tempo Perde a paciência E retoma Em suas mãos Aquilo que ela acha Deve ser feito Na vida daquela pessoa Ah, meu marido É muito parado Ah, meu marido Não sei o que Ah, esse homem Não é crente Não Ela quer que ele Seja crente Igual a ela Isso acontece Muito nos casamentos Sabia? Muitas irmãs Querem que o marido Seja tão crente Como ela Vê nele A frieza espiritual Vê nele O desinteresse Vê nele A falta de fé Nunca vê ele Lendo a Bíblia Sabe? Ou então Ele não é crente De jeito nenhum Mas ela quer Que ele seja Nem que seja Na marra E chega até Orar Pedindo a Deus Deus Meta a pé Nesse homem Irmãs A nossa oração É uma oração De tolerância É uma oração De pedir a Deus Que faça a obra Como ele Se agrada fazer Porque não é nós Que vamos convencer A palavra de Deus Ela é clara Ela até diz Se o seu marido Não obedece A palavra Ele seja Ganho Sem palavra Mas é sem A sua palavra Não é sem A palavra de Deus Não É sem A sua palavra Aí a palavra Completa dizendo Seja ganho Pelo seu Procedimento Deixa eu abrir Para a pastora Ângela ler Para ficar bem claro A palavra de Deus É boa quando a gente Lê o que está escrito Do jeito que está escrito Aqui 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Leia a pastora O primeiro Não É Versículo 1 1 Pedro 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Sede submissas A vossos maridos Para que também Se alguns deles Não obedecem A palavra Sejam ganhos Sem palavra Pelo procedimento De suas mulheres Pelo procedimento O que é que acontece Aqui Veja Vamos analisar Aqui esse versículo Da palavra A palavra Está dizendo assim Se seu marido Não obedece A palavra Ele então Não quer negócio Com a palavra De Deus Ele não obedece Então se ele Não obedece Ele não pode ser ganho Pela palavra Agora Mas pode ser ganho Pelo seu procedimento A sua mansidão A sua maneira De ser É que vai fazer Seu marido Se render Os pés de Jesus Como essa irmã Essa irmã Que eu contei A história dela Hoje aqui Que ganhou o marido Na cadeia Levando uma bíblia Para ele Depois de ter conhecido Mais seis filhos Ela pensava Que ele só tinha um Com aquela mulher Ele tinha mais seis Eram sete O procedimento dela Se cumpriu Essa palavra Na vida dela O procedimento dela Ganhou o seu marido Será que você consegue Absorver essa palavra E colocar no seu coração Que não é você Que faz Que não é você Brigando Que não é você Xingando Não é nada disso Eu aconselhei ontem Uma irmã Conversei com ela E disse que iria Orar por ela Uma irmã amada Uma mulher advogada O marido Muito vadio Está com casa Com uma mulher Mas não vive Com essa mulher Vive com a mãe Mas esse homem É muito vadio Muito namorador Mas diz a ela Que ama ela Não mora com ela Não mora com o filho Que eles têm Mas diz que ama E até ajuda ela Financeiramente Isso já faz dois anos E eu fui orar E dizer Deus fala ao coração dele Como o Senhor falou Ao meu coração Porque Eu sou testemunha Viva da mudança Que Deus faz Porque eu vivi Nesse mundo de pecado Eu vivi nesse mundo De adultério Vivia sim Eu quero dizer a você Mulher Essa pregação É mais para mulheres Que estão vivendo Essa triste realidade De conviver com seus maridos Em meio a infidelidade Em meio adultério Em meio ao desrespeito Que as vezes o marido Não trai a mulher Com adultério Mas trai com respeito Falta com respeito com ela Não reconhece o valor Que ela tem Não tem isso O marido tem a mulher Lá como um objeto Até na hora do sexo É só objeto Ela é a cozinheira Ela é a passadeira Ela é a arrumadeira Da casa Ela é tudo E é a escrava sexual Também Porque O que interessa É só a satisfação dele Acontece muito isso também Então essa palavra É para vocês Mulheres de Deus Mulheres que tem Deus na vida Mulheres que entendam Que a mudança Quem faz é Deus Por bem ou por mal Ele vai tentar fazer Na calma Deus sempre começa na calma Você viu que ele chegou Para a Samaritana E decidiu dar-me de beber Ele sempre chega pedindo Muda Deixa eu mudar teu coração Aí se a pessoa Endurece o coração E ele diz Eu não posso deixar de mudar você Porque tem gente ali orando A sua mulher está orando E ela é minha filha Então eu tenho que atender a ela Então se você Deixar eu mudar você Na paz Vai ser na paz Se não Vai ser do jeito que eu quiser É desse jeito que funciona É por isso que a gente vê Muitos casos de homens Que davam muito trabalho E de repente pararam de dar Porque Deus bateu Porque Deus quebrou Porque Deus moeu Porque Deus colocou Debaixo dos pés dele Por causa da desobediência Porque não quis atender A voz de Deus Acontece demais isso Eu conheço muitos casos assim Mas essa palavra de hoje É uma palavra para dizer a você Mulher que não perca as esperanças Porque o Deus que nós se vimos É o Deus que realiza O que agrada a ele E o que agrada a ele É atender as orações Das suas filhas E dos seus filhos É atender aquilo Que essas mulheres Têm pedido Eu ouvi de outra irmã Esse final de semana também Que estava conosco Dizendo Deus mudou a vida Do meu marido Meu marido era namorador Era trabalhoso Era ignorante Era bruto E hoje é um homem de Deus Vive comigo Olha aí Só assim Convivendo comigo Esse final de semana Conversando assim Né Olha a Jaira Gomes Está dizendo Eu sou traída há 11 anos Pois é Mas você não vai mudar Porque você não consegue mudar Nem você mesma É por isso que nós temos Que pedir a Deus Deus A tua palavra diz Lá no Salmo 51 No versículo 17 Que o Senhor Não despreza um coração Quebrantado e contrito Então me dá esse coração Se meu coração Não é quebrantado Se ele não é contrito Muda Senhor No meu coração Faz Senhor No meu coração A transformação Que agrada ao Senhor Nós temos que começar Pedindo a Deus Para mudar a nós Pastor Para depois Deus operar a mudança Naquele que a gente Quer que seja mudado A Joia Uma estrela Botou Está difícil Meu pastor Eu sei que está Mas está difícil Para você Está difícil Para você Se você for Uma mulher de fé Você vai ver Que isso aí Para Deus Não é nada Nada Porque Deus diz Em Ezequiel 37 Que o coração De pedra Ele quebra O homem é bruto É ignorante Pode deixar Que eu sei o que estou fazendo Se meta não E Deus Só prestando atenção A mulher vai dar Uma opinião Uma ajuda E o caba sai Com mil pedras na mão E Deus prestando atenção E Deus dizendo Se tu soubesse Como tu és fraco Se tu soubesse Que tu não aguenta Nenhum capilé meu Se tu soubesse Porque Deus A misericórdia dele Dura para sempre Então ele fica Dando oportunidade Fica estendendo a mão Para ver se aquela pessoa Entende O que ele está querendo fazer Mas quando entende Vai Como a gente Costuma dizer Vai na tora mesmo Vai do jeito dele mesmo Porque não tem quem fuja Quem pode escapar Da minha mão Diz ele Se eu pegar Já era Se eu pegar Acabou A Mirelle Soares Está dizendo Verdade Já passei por isso Então você entenda Essa palavra hoje Que Deus está falando Para você Não é por força Não é por violência Deixa Deus Ser Deus Na sua vida Porque tem gente Que não deixa Deus Ser Deus Não deixa Quer tudo do jeito Que você quer É você que tem Que determinar É do seu jeito É como se você Estivesse projetando É como se você Estivesse fazendo Boneco Daquela pessoa Desenhando Eu quero a boca Assim Eu quero o nariz Assim Eu quero a cabeça Assim Eu quero o cérebro Não 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 É do jeito Que você pensa Não É do jeito Que ele quer Não 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 É do jeito dele Agora tem um detalhe Tudo que ele faz É perfeito E agradável Tudo que ele faz Dá certo Você está entendendo Isso aqui? Uma irmã Uma irmã Diz pra mim aqui Em Monsoró Ela congrega Conosco Pastor Não sei o que é que eu faço Meu marido é tão relaxado Pastor Eu pensei que ela ia dizer Que ele era relaxado Que ele não queria vir à igreja Não pastor Ele é relaxado Porque ele é desmazelado Com ele mesmo Sabe Ele não liga pra tomar banho Ele não liga pra nada Tem hora que ele Ele troca de roupa Sem tomar banho Aí fica fedendo Aí vem me beijar Mal hálito O homem Pastor O senhor precisa ver Eu queria Eu sou uma mulher assiado Eu gosto de tudo limpinho Tudo bonitinho Às vezes ele deita perto de mim Eu digo Vamos pra tomar um banho Ele fica com raiva Ele disse que a pessoa Tem que tomar um banho por semana Eu falei Minha irmã Aí depois ela falou isso E falou das boas qualidades dele Mas ele é trabalhador Pastor Ele não deixa faltar nada Sabe Mas eu percebo Que quando eu recebo Uma visita lá em casa Assim que ele senta na sala Com a gente A ver o pessoal O homem tem um chulé Que não tem quem aguente Pastor Você precisa ver Eu lavo as meinhas dele Fala O homem tem meia limpa E troca essas meias Não Ele Nossa Meu marido Se ele fosse um homem Que trabalhasse com coisa suja Pastor Mas ele é mecânico Eu queria tanto Que ele fosse assiadinho Mas não adianta Eu lavo Tudo limpinho Se você vê lá em casa Porque eu faço Como minha mãe fazia Minha mãe tratava Minhas coisas Meu pai Meu pai já é falecido Mas minha mãe tratava Ele tão bonitinho Ele andava tão arrumadinho E eu vejo Arrumo meus filhos Arrumo tudo Sabe Até meus filhos Ele beija meus filhos Mas mamãe Papai está fedendo Mamãe Papai tomar um banho A minha filha Foi dizer Papai Papai vai tomar um banho Papai tome banho Papai tem que tomar Pelo menos dois banhos Por dia Um de manhã Um de noite E ele disse Papai não vou beijar você Mais não Estou fedendo Aí pastor Eu não sei o que é Que eu faço Com aquele homem Não Eu falei Você sabe Esse comportamento Você vence Entregando para Deus Orando por isso Pastor eu vou orar Para Deus Para um homem Tomar banho Eu digo sim Você vai orar Para Deus Todo mundo Não pastor Você não precisa Pedir isso a Deus Não Ele tem que tomar Vergonha na cara Eu digo Não tenha calma Porque na cabeça dele Está tudo bem Ele não sente A própria caatinga Eu tive um funcionário Meu irmão Como não fedia Como gente não Eu falei Com a mulher dele Eu fui falar Com a mulher Desse funcionário Para ele tomar banho E ela disse Pastor é porque Ele não quer Porque aqui É tudo limpinho Daqui para Deus Como eu estou falando A verdade Não minto para vocês não E aí eu sei Que essa irmã Começou a orar Por esse homem Começou a orar A primeira coisa Que ele fez Mandou arrumar o banheiro O banheiro da casa dela Ela disse Fazia dó Ele não quer que eu trabalhe Porque se ele quisesse Que eu trabalhe Eu fazia aquele banheiro Mas ele não quer que eu trabalhe Ele pegou Mandou arrumar o banheiro Fez um banheiro bonito Arrumou um banheiro grande Botou um banheiro Dentro do quarto Arrumou a casa Ela disse Olha Negócio Bem que o pastor falou Rapaz O homem está mudando Ela disse que hoje Ele toma banho Para ir trabalhar Venha tomar banho Para almoçar Toma banho Para jantar E às vezes Toma banho Para dormir Ela disse Pastor Roupa dele Se eu preciso Vê as roupas dele Ele chega a reclamar Dizendo Que pena Que não tem mais Aquelas pessoas Roupa por encomenda Que eu ia mandar Fazer uma roupa Para mim Só que andar Nos trinque Agora eu fiquei Foi com ciúme Achando que ele Tem a namorada Ai Deus Ela disse para mim Pastor Será que ele tem a namorada Pastor Será que ele tem a namorada Mulher Tu pediu para Deus O homem ser assiado Deus tocou no coração Desse homem Esse homem mudou Não pastor É porque ele se arruma demais Está raçado demais Agora se arruma demais Irmão Fica Se arruma demais Glória a Deus Mas ela disse Que ele está uma benção Outro dia Ele foi para a igreja E aí eu cheguei Deu um abraço nele Ela levou ele para a igreja Umas duas ou três vezes Uma dessas vezes Que ela levou Deu um abraço nele Aí Eu quase dizia para ela O homem está cheiroso mesmo Não vou dizer não Mas ele hoje sabe Sabe que ela me contava Porque ela contou tudo para ele Eu contava para o pastor O pastor também foi orar por você Ele falou Ah então foi oração Eu estou contando essa história aqui Porque é um testemunho vivo Só para você entender Irmãos Que quando você entrega para Deus Deus resolve tudo Deus resolve tudo E você sabe Que nesses detalhes Que não são mínimos São importantes Quando a gente fala disso Parece uma coisa insignificante Mas vá dormir com o fedorento Para você ver como é que é Durma com alguém fedendo Durma com alguém Com suvaqueira Quem é que sabe O que é suvaqueira A Bruna está dizendo Meu marido é cheiroso Ali Anja Ajeita ali a pastora Estou encerrando amor Então o que eu quero dizer Com isso irmãos O final dessa palavra É só para dizer a você Que aquilo que Deus Vai fazer na sua vida Vai fazer E Deus Ele é Deus De mínimos detalhes Eu já aconselhei Irmãs Que o marido Não lembrava dela Em nada Ainda chegava em casa Fazendo raiva para ela Eu passei ali Comi um E eu Comi um pudim ali Sabendo que ela é louca Para o pudim Comi um pudim ali Ela falou Se não trouxe um pouquinho Para mim Pastor Eu fico tão magoada Com isso Porque eu me lembro Dele em tudo Pastor Tudo no mundo Eu lembro dele Ele não lembra de mim Ainda chega em casa Falando Olha Comi um bolo ali Menina Que bolo Tomei um sorvete De abacaxi E ela dizia Que era abacaxi Você não trouxe para mim E ele ficava rindo Ele falava para me torturar Para me fazer raio Hoje ele traz tudo Tudo O pastor que ele pega na rua Até o que eu não gosto Ele traz Não há nada Não há nada que a oração Não mude Não há nada que Deus não faça Ouvindo a oração Das suas filhas E dos seus filhos Seja uma boa esposa Perante os olhos de Deus E Deus concederá O que deseja O seu coração Não tente mudar As pessoas na marra Achando que você muda Eu faço Não, você não faz nada Quem faz é ele Quem entra aqui dentro E aqui ó É só ele Aqui dentro Está fechadinho Não está? Aqui também está Está bem fechadinho Ninguém entra aqui não Só ele entra Ninguém consegue penetrar Os pensamentos dos outros Ninguém sabe o que está Na sua cabeça E nem você Na cabeça dos outros Agora ele sabe tudo A palavra de Deus diz Que ele sonda o coração Prova os pensamentos Ele sabe tudo Então entrega para Jesus E deixa ele fazer Maravilhas na sua vida Amém meus amados Nós vamos orar pelo azeite Agora e o meu recado Neste final de culto Do lá É para que você Mulher de Deus Entregue a Deus Às vezes você está Entregando as coisas A Deus Mas pastor Eu não estou vendo nada Tem hora que parece Que piorou É E piora mesmo Quando você entrega a Deus As coisas vão piorar Por que vão piorar? Você bota lá Quebra o macarrão Bota na panela Não bota? Bota o sal Se quiser botar tempero Bota o tempero Se você deixar tudo ali Do jeito que está O macarrão vai grudar Um no outro Mas se você mexer Ele vai ficar soltinho É o que Deus faz Quando Deus está mexendo Você não está vendo Mas Ele está mexendo Ele está mexendo O que Deus está fazendo Você não está vendo não Quem está vendo também É o inimigo O inimigo vê Junto com Deus Porque vê a transformação Sabe que você está orando Sabe que você está buscando Por mudança E Deus vai fazendo a mudança E aquela pessoa Que vai ser mudada Ela vai espernear um pouco Porque o inimigo Vai tentar fazer Com que aquela pessoa Não aceite a mudança Que você está pedindo a Deus Mas vai acontecer Quer queira quer não Vai acontecer Porque Deus é Deus Você está entendendo O que eu estou dizendo Minha irmã Vai acontecer Porque Deus é Deus Um abraço A irmã Francelina Rocha Querida irmã Francisca Saimos Deus as abençoe Chegou a hora Da nossa oração do azeite A oração de cura Pegue o seu azeite Vamos consagrar a Deus E Deus vai fazer O milagre na sua vida Deus vai curar As suas enfermidades Suas feridas Porque ele nunca Desprezou ninguém Senhor Tu és Santo Poderoso Pai Olho para este azeite E vejo o teu sangue Derramado na cruz Para nos salvar Olho para ele E vejo o teu Espírito Santo Agindo para curar Pai Nós consagramos a ti Esse azeite Deus Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo E pedimos Deus Que o Senhor Estenda a sua mão Santa Soberana e poderosa Sobre todo este azeite E derrame sobre ele A tua unção Para curar Para repreender o mal Para blindar as casas Para proteger Tudo aquilo Que as famílias conquistam Pai Continua operando Milagres e maravilhas E todas as vezes Que esse azeite For usado Teu nome Santo Seja glorificado Porque tudo Meu Deus É para a honra E para a glória Do teu Santo nome E nós agradecemos Pai Pela vida Dos dizimistas E ofertantes E pedimos a tua bênção Sobre a vida Deles e delas Sobre a vida Dos que tem Fotos e propósitos Com a casa do Pai Sobre a vida Dos que amam Esta obra Pedimos Deus Que o Senhor Abençoe agora Esta oração De cura Que vou fazer Juntamente com os Irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Pai Porque Deus A tua palavra Santa Nos garante Esta vitória Nos garante Esta cura A tua palavra Nos garante Deus Que o Senhor Abençoará Agora Nesse instante Com cura Aqui está Nossas mãos O Senhor Diz assim Porão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios A tua palavra Diz Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho Ó Jesus Amado Estende agora Tua mão santa Sobre a vida De todos Que estão assistindo Ao vivo Os que assistirão Em outros horários Esta oração E abençoa Pai querido Deus amado A vida dos teus Filhos e filhas Abençoa Pai querido E amado Todos que estão Recebendo esta oração Cura todas as dores Visita os que estão Enfermos Os que estão Sofrendo Visita Pai A irmã Jeane Ali na UTI Daquele hospital Ó Deus Tu tens o poder Para reverter Para curar Para acabar Com toda aquela Infecção E para dar vida Para que ela tenha Um testemunho Mais forte Do que o que ela já tem Porque tu és Deus na terra No céu E em toda parte Visita agora Os que estão Necessitando da tua ajuda Na área financeira Na área familiar Deus Ó Pai Querido Deus amado Visita teus filhos Que estão Senhor Passando dificuldades Financeiras Abre as portas Amplie os horizontes Senhor Enche os celeiros Abençoa todos Os dizimistas E ofertantes Desta obra Realizando em suas vidas O milagre Da multiplicação E todos Que assistir Esta oração Posteriormente Sejam Senhor Recebedores Da cura E das bênçãos Do céu Para a glória Do teu santo nome É que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Amém Santa igreja de Jesus Deus é maravilhoso Deus é tremendo Nós cremos Pai Nós cremos Queridos amados Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com o povo de Deus Hoje e sempre Amém Quero pedir a você Para dar o joinha Nós estamos com mais De duas mil e quinhentas Pessoas ao vivo Só tem mil e cem joinha Dê o joinha Assim quando você Dá o joinha Você ajuda a obra de Deus O Youtube Vai mandar para mais pessoas Porque você diz Gostei Gostei desse culto Gostei da palavra Gosto de Jesus Dê o seu joinha Toda vida que você entrar Entre dando joinha Você sabe o culto no lar O que é a palavra de Deus Então entre dando joinha Para abençoar a obra do Senhor Inscreva-se aqui também no canal Você que não é inscrito ainda Inscreva-se no canal Ajude o canal a crescer E alcançar mais pessoas Em todo o mundo Tá bom? Não deixe de dar seu joinha não É a sua contribuição É de graça Ninguém paga nada E você está ajudando o canal A crescer cada vez mais Vamos para o Pocinho de Jacó Quem vai pregar lá hoje sou eu Nós vamos pregar no Pocinho de Jacó A campanha Recebendo as promessas de Deus É Você está recebendo As promessas de Deus Que serão cumpridas para você Nesta campanha maravilhosa Hoje é o quinto dia da campanha Promessas de Deus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo E as maravilhas do Espírito Santo Seja sobre o povo de Deus Hoje e sempre Amém Vá dando joinha E inscreva-se no canal Beijo Em todas as nossas ovelhinhas Fiquem na paz Do Senhor Jesus Obrigado Uma mensagem para você Receber Meditar Eu estava falando Conversando com uma irmã Hoje pela manhã Eu disse para ela Olha A gente costuma Quando a gente está Enfrentando uma luta Achar que essa luta É só nossa Sempre que acontece Alguma coisa Que nos Nos abala A gente vai pensar Que Por que eu Por que eu Deus Por que eu Né E nós podemos ver Na Bíblia Sagrada E na vida Das outras pessoas Histórias Tão parecida Então as lutas Não são privilégio De alguns não Ela vem para todos Lê aqui o Salmo 129 Pastora Preste atenção Na leitura desse Salmo A pastora vai ler Vai ler todo o Salmo É curtinho Muitas vezes Me angustiaram Desde a minha mocidade Diga agora Israel Muitas vezes Me angustiaram Desde a minha mocidade Todavia Não prevaleceram Contra mim Os lavradores Araram Sobre as minhas costas Compridos Fizeram Seus sulcos O Senhor É justo Cortou As cordas Dos ímpios Sejam Confundidos E tornem Atrás Todos os que Aborrecem A cião Sejam Como a erva Dos telhados Que se seca Antes que a arranquem Com a qual O cegador Não enche a mão Nem o que Atos fez Enche o braço Nem tampouco Os que passam Dizem A benção Do Senhor Seja sobre vós Nós Vos abençoamos E as vezes A gente fica Indagando a Deus Querendo saber Por que isso Por que aquilo Que aqui nós Vemos Davi Dizendo Que é como se Ele estivesse Passado o arado Em cima das costas Dele Pelas feridas Que deixaram Pelas mágoas Que ficaram Como é que um homem Segundo o coração De Deus Que Deus amava Tanto Passou tanto Sufoco Não, mas foi Ele pecou Com o bate-seba Igual antes Antes de pecar Com o bate-seba Os sofrimentos Dele Saí do meio Da sua família Não era aceitado No meio Da sua família Ele depois Teve que sair Do meio Da sua família Saí Daquele lugar Que ele mais gostava Que era o campo Dos pastores Onde ele pastoreava As ovelhas De seu pai Tudo isso Aconteceu com Davi Era uma preparação De Deus Pastor Será que o crente Vai receber As lutas da vida Como preparação Para confortar Seu coração Sim Sabe por que? Porque você Pega seu filho Seu filho pequeno Sua filhinha Você prepara ele Para a vida Prepara Você pega a mãozinha dele Começa A professora Passa o dever De casa Você vai com a mãozinha dele Na mãozinha Não pode Isso Não pode Aquilo A educação A educação De um pai De uma mãe Sobre seu filho Tem muito a ver Com a educação De Deus Você veja Que Deus Colocou essa educação Nos animais Nos répteis Em tudo Eu fico observando O gado A vaca Mamenta O bezerro Luta por ele Defende ele Dos predadores Mas quando ele Desmama Que ele começa A caminhar Pronto Vai seguir A vida dele E Deus Nos prepara Para nós Seguirmos A nossa vida Com ele Mas só que Tem que nos preparar Para a luta Porque o que seria De alguém Que não tivesse Nada para contar Da sua vida Seria uma lesma Um parasita Da fé Alguém que não tem Histórias para contar Alguém que não tem Testemunho para contar Não Não pode ser assim Se está com Deus Tem que ter histórias Para ser contadas Histórias de lutas E de vitórias Então hoje eu quero Direcionar uma palavra Aqui E essa palavra Está sendo levada Ao seu coração Para você entender Que não é só você Que está passando De luta Os conflitos humanos São muitos Meus irmãos É muita gente Praticamente todos E os que são de Deus Estão sendo preparados Por ele Para voos mais altos Para projetos Para projetos mais Audaciosos Será que Deus Lhe daria Uma missão Sem você saber cumprir E deixaria você Simplesmente fracassar Não A missão que Deus lhe dá Ele vai lhe preparar Para você desempenhar E ganhar com ela Então recebe essa palavra No seu coração Dizendo Deus está me preparando Para lutas maiores Deus está cuidando de mim Para evitar lutas maiores Porque nós temos que entender Que quando nós temos A nossa família As pessoas que fazem parte de nós É um conjunto de coisas E além disso O nosso ciclo de amizade O lugar onde trabalhamos O lugar onde estudamos O lugar onde vivemos É muita coisa Será que tudo ia viver Harmoniosamente Sem lhe dar problema nenhum Você ia viver um tédio Você não ia ter nem vontade De viver Porque a sensação De uma paz Muito grande Faz você ficar Sem preparação E a vida do crente É assim No tempo de guerra Guerrer No tempo de paz Se prepara para a guerra Não fique pensando Que Deus vai deixar você A deriva não Você não é um barco A deriva O Espírito Santo É o leme Ele é o guia E é a âncora Quando você tiver que parar Ele que te para Nós temos que entender Que a mão de Deus Está sobre nossas vidas De uma maneira Tão grande Sabe Que não tem como Você dizer que não está Eu vejo isso acontecendo Na minha vida E na vida De todas as pessoas Que convivem comigo A mão do Senhor Está sobre a sua vida E as vezes As pessoas se apegam A coisas tão pequenas Irmãos Sabe Ficam agarrados Naquilo Um problema Que era para ser Vai passando Meu irmão Tem outro problema Para resolver Vai passando Esse aí eu já dou Por resolvido Já entreguei Nas mãos de Deus Mas não qualquer coisinha Não se agarre a tudo Porque senão Você não vai suportar Mas quem está Te preparando É Deus E agradeça a Deus Porque Ele está Fazendo você Passar por situações Que você precisa passar Para ser Aperfeiçoado Não existe Luta sem propósito Para aqueles Que vivem com Deus Toda luta Na vida do crente Tem propósito E é um propósito Preparatório E não vai pensar Que você vai enfrentar Uma crise agora Um problema agora E daqui a pouco Não vai ter mais problema Não Vai ser sempre Um maior do que o outro O que é A elevação Da sua qualificação Como cristão Como servo de Deus Ele vai elevando Você Ele vai elevando Até Ele botar você Onde Ele quer Então glorifique a Deus Pelas lutas Que você está passando Porque essas lutas Elas vão lhe preparar Para ser mais forte Sabe o que vai acontecer Daqui a algum tempo Você vai dizer Ah Já passei por coisas piores Isso aí não é nada Por quê? Porque Deus te preparou Agora quando você tem Essa consciência Que está sendo preparado Por Deus Isso lhe traz uma paz Porque uma certeza Você tem Vou sair vencedor Dessa história Vou sair do outro lado Igual Miriam Cantando o Hino da Vitória Dizendo que só o Senhor é Deus Não solte a missão Que Deus te deu E viva com intensidade Porque Deus tem coisas Grandes para fazer Nas nossas E na vida De cada um de vocês Pastor Angela E glória a Deus Se a gente for ouvir É tanta luta É tanta luta Você tem só as lutas Conversa com alguém Tem as lutas desse alguém E esse alguém Já fala de outra pessoa Que conhece Que também está passando Por lutas Enfim Aqui na Terra é assim Tem as aflições Mas o que o Senhor Nos falou Foi que Com essas aflições A gente vai Vencer Por quê? Porque Ele venceu E é Ele Quem está conosco Que é nele Quem nós temos Nos firmado Estamos alicerçados Na rocha eterna Que é Jesus É comum você ouvir São tantas lutas Cada dia uma luta Mais difícil E nós estamos aqui Nós sempre vamos ter Da parte do Senhor Uma palavra Uma porção Animadora Para a gente não desistir Diante das lutas Porque quando Jesus fala Das dificuldades Das situações Das aflições Que nós viveremos aqui Ele também está dizendo Que nós temos A saída A solução Nele A força que nós precisamos Que vem dele Para nós vencermos Momentos terríveis Hoje pela manhã Eu estava vendo Uma postagem De um servo de Deus E eu disse Meu Deus A gente Houve tantas situações E quando Pensa que A luta já foi grande Vem essa que o pastor falou Uma maior ainda Né? Onde há Um trabalhar de Deus Se a Bíblia diz Que em tudo Há um propósito Então nessas lutas Há um propósito De Deus também Para o seu nome Ser glorificado Nas nossas vidas E na postagem Eu estava vendo O pastor Ele dizendo assim Deixa eu explicar Aqui para vocês O que está acontecendo Que os irmãos Estão perguntando O que está acontecendo O que está acontecendo E ele foi explicar E na explicação Ele estava dizendo Exatamente que A sua esposa Estava grávida De oito meses Que o filhinho dele Estava mal de saúde Teve que ser internado E na aflição Do filho Ser internado A mãe preocupada Acabou que Foi parar no hospital E o bebezinho Chegou Antes da hora Né? Antes da hora Forma de falar Mas foi no tempo de Deus Que quem marca o dia Da gente chegar É Jesus Né? E aí ele disse E na aflição A mãe acabou sendo internada Para ter o bebê Ela já estava com oito meses O bebezinho nasceu Aí ficou A mãe Internada O bebezinho Recém-nascido E o outro filhinho Que já estava internado Aí ele disse Pronto Aí lá estavam os três E eles Claro Eu como pai Como esposa Estava aflito Mas aquele aflito Confiante em Deus Aí ele foi dizer Com os dias A mãe Saiu do hospital Com mais não sei quantos dias O filhinho mais velho E daqui a pouco Com mais uma semana O recém-nascido Então você imagina Pastor Foram dias de que? De provação Né? Da fé De buscar a Deus De confiar em Deus De coração apertado São dias de luta Então a gente olha A luta de um irmão É diferente Naquele momento Da nossa Mas é uma grande luta E está lá Ele diz Eu estou voltando aqui Para dizer Que glória a Deus Está todo mundo em casa E aleluia Louvando o nome do Senhor Então em quem Nós vamos confiar Esperar E nos apegar Nesses momentos de luta Isso quer dizer Que eu confio em Deus Eu não vou chorar A gente chora No nosso medo Na nossa fragilidade Mas quando eu choro Para Jesus É diferente O Senhor acalma O meu coração O Senhor Vai dizer Que Ele está no controle Ele vai me lembrar Das Suas promessas Você é chorando Sem conseguir falar nada E Deus dizendo Eu estou entendendo O que você quer dizer Então o que eu quero dizer Com isso? Que luta Todos nós temos De tempos em tempos Nós passamos Por situações Que você diz Eu não vou suportar E você Suporta Por quê? Porque Deus está Te sustentando Nessa luta Deus está com você Nessa luta E depois você vai dizer Glória a Deus Que o Senhor Me ajudou E eu sobrevivi A essa luta Eu passei Com Deus Nessa situação Entende querido Por que pastor? Há um momento Na palavra Que fala Dos ossos Estarem como Quebrados Esmagados Diante Da angústia De uma luta E as vezes A gente se sente Assim mesmo É Um apertar Tão terrível Que você diz Eu não vou Suportar Não é só a luta É essa angústia Que a luta Está me causando Entende? Mas o Senhor Está ali Porque Ele conhece A nossa estrutura Diante de uma luta Lembre Nós temos Um Pai E o Pai Que nos criou Que nos conhece Que nos formou E que a sua palavra Nos garante Ele conhece A nossa estrutura Ele se lembra Que nós somos pó O que você está querendo dizer Com isso pastora? Que Deus sabe O que a gente pode suportar É sim Que Deus sabe A hora certa De chegar Na nossa situação Que Ele é Fiel Eu lembro-me De uma irmã Chegar E ela está Tão assustada Tão temendo A notícia Que chegou Para ela E dizendo Eu não tenho coragem Nem de falar Com ninguém Da minha família E quando ela contou O que ela estava passando Era assustador O diagnóstico dela E eu disse Irmão E eu fiquei Deus O que eu vou dizer Para essa irmã? Porque no negócio desse Como é que eu também Me sentiria Senhor? E o Senhor Me fez lembrar De um versículo Onde a palavra diz O salmista Declarando Ainda que um exército Me cercasse Eita Deus O meu coração Não temeria Ainda que uma guerra Se levantasse Contra mim Em ti Eu confiaria Ei irmão É um salmo Onde Davi está dizendo De todo jeito A luta que vier A guerra que vier Seja com um Seja com dez Seja com dez mil Seja um gigante Ou trezentos gigantes De todo jeito Eu vou confiar no Senhor Por quê? Porque o meu coração Não tem como Receber Paz E certeza De uma vitória Sobre algo Que está fora Pastor Do meu controle Se não for confiando Naquele que está No controle de tudo Se não for esperando No poder Na ação No extraordinário Que só vem de Deus Então meu irmão Minha irmã Talvez você esteja Se sentindo assim Exatamente Salmo 27 Talvez você esteja Se sentindo assim Tão cercado Sabe? Irmã É guerra É levante É notícia É falatório É porta que fechou É tudo de uma vez É uma tempestade Atrás da outra Mas você está aí Porque quem está No seu barquinho Garante vitória O que garante Que a gente não vai naufragar Não é a nossa autoconfiança Não é a estrutura Do barquinho Não é o recurso Que a gente tem Para ativar alguma coisa Mas é Quem está com a gente Nesse barquinho Essa é a garantia É quem está conosco E a presença dele É que nos sustenta Tudo o que nós precisamos É da presença de Deus Deus te levante Nesta hora Nessa luta Que o seu coração Nesta luta Sorria Mesmo as lágrimas Descendo Irmã Como que é isso? É você chorando Porque a angústia é grande E o coração está fazendo você sorrir Dizendo Acalma Acalma Eu estou aqui Eu estou com você É quando você passa Aquela luta E você diz Senhor Eu não estou entendendo Aleluia Ainda assim eu confio em ti Senhor Eu não sei Não sei Por que eu estou passando Por isso Mas há um propósito Do Senhor Do Senhor nisso Senhor Acalma Meu coração Senhor Chega aqui Tem gente que está Em corredores de hospital Tem gente que está Numa fila Batendo porta Todos os dias Tem gente que já nem tem dormido Porque Já espera o amanhã Acreditando que Vai conseguir alguma coisa Tem gente que Está como aquela irmã Do testemunho Que o pastor contou Pegando lápis E riscando na parede Dia após dia De luta Mas esperando Que a vitória Vai chegar Eu não sei Como é que você está Mas uma coisa Eu tenho certeza Deus sabe Ele sabe Não é porque Alguém falou Ele sabe Não é porque Enviaram um e-mail Ligaram Desesperado Dizendo Deus Ajuda aí O teu filho Ele não sabe Não é porque Mandaram uma mensagem Do whatsapp Ele sabe Porque ele está com você Ele sabe Porque Ele sente O que você está passando Ele sabe E sabe exatamente O que fazer Como fazer Para te ajudar E ele é fiel Nas nossas vidas Deus te abençoe Em Cristo Jesus Pastor O que é que eu faço? O Rafael Almeida Dá a receita aqui Vai orando Eu creio no poder Dos joelhos Que se dobram Das lágrimas Das lágrimas que caem Quando não sabe O que falar Do soluço Que atrapalha As palavras Entra no quarto E começa A orar E quando o louvor Eu vi Eu vi nas madrugadas Quando você orou Te ouvi dizer Não aguento mais Oh meu Senhor E as vezes que sem força O travesseiro molhou Só lembrando das feridas Que a vida Que a vida te causou Que a vida te causou Mas eu estou preparando Um novo dia Teu choro essa noite Vai durar Quantas vezes tem livramento Pra tua família Enquanto você estava Enquanto você estava A orar Vai orando Que da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina O que acontece Aqui no céu Vai orando Enquanto você ora Eu estou curando A tua casa agora Estou visitando Te ajudo a passar Pelo processo Mesmo em silêncio Eu estou por perto Mas eu estou preparando Um novo dia Deu o choro Essa noite Apenas Vai durar Quantas vezes Dei livramento Pra tua família Enquanto você estava A orar Vai orando Que da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina Você não imagina O que acontece Aqui no céu Vai orando Enquanto você ora Eu estou curando A tua casa agora Estou visitando Te ajudo a passar Pelo processo Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio E da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina Você não imagina Você não imagina O que acontece Eu estou cuidando Ao soprar Ao soprar Do furacão